TV Câmara Campinas O Seminário de Transporte Público e Mobilidade Urbana é uma iniciativa de uma parceria entre o nosso mandato e a Associação de Geógrafos Brasileiros, a Sessão Campinas, a Campinas que Queremos, o Fórum Cidadão pelo Plano Diretor Participativo, o Fórum Campinas pela Mobilidade Sustentável e o Movimento Pró-Ciclovias de Campinas. É um grande prazer a gente poder fazer um debate sobre um tema que é, sem dúvida nenhuma, uma das questões mais vivas, intensas e problemáticas da cidade brasileira hoje, não só de Campinas, mas de todo o Brasil. Acho que isso, cada vez mais, vem se caracterizando como uma temática central e é importante que a gente tenha a possibilidade de fazer esse debate dentro de uma perspectiva progressista, uma perspectiva que reconhece a cidade como reflexo das relações sociais e o direito à cidade como uma meta a ser alcançada por todos os que metam, ou como um modo, na verdade mais do que isso, como uma maneira de organizar nossa sociabilidade de modo a respeitar e a garantir às pessoas o direito de desfrutar de tudo o que a cidade pode oferecer, de todos os direitos que são possíveis a partir de uma outra organização. Eu gostaria de te convidar aqui para a mesa alguns representantes das entidades que compuseram essa atividade para que eles façam uma breve saudação de três minutos apenas e, em seguida, a gente vai chamar os nossos debatedores para uma conversa mais longa. Eu gostaria de convidar, então, primeiro o José Furtado, que é representante do Campinas Que Queremos e que também representa aqui o Fórum Campinas pela Mobilidade Sustentável. O André Furtado, que representa o Fórum Cidadão pelo Plano Diretor Participativo. E o Carlos Ramírez, que representa o Movimento Pró-Ciclovias de Campinas. Eu vou, então, passar a palavra para o José Furtado e aí a gente já começa com as nossas falas de saudações. Ah, eu esqueci do Luciano Duarte, é verdade, eu pulei ele aqui na minha lista, representando a Associação dos Geógrafos Brasileiros Sessão Campinas. Boa noite, eu sou José Furtado, sou coordenador do Campinas Que Queremos, é um observatório cidadão voltado para a discussão de políticas públicas, indução da participação da sociedade nesses ambientes de audiências públicas e conselhos, enfim, onde a participação popular, a participação da sociedade é fundamental. Nós temos organizado, dentro do Campinas Que Queremos, temos participado do Fórum Cidadão pelo Plano Diretor, que o André vai falar mais adiante, e do Fórum Campinas pela Mobilidade Sustentável, que é um ambiente, um espaço para discutir as questões da mobilidade do ponto de vista cidadão. Nós temos hoje o plano de mobilidade, o plano municipal de mobilidade sendo discutido, nós temos um edital para o BRT, em vistas, nós temos edital para a contratação dos serviços de transporte, em vista, nós temos edital para a contratação de serviços da Zona Azul. Então, no ambiente de mobilidade urbana, Campinas está passando por um terremoto, e é muito dinheiro envolvido em todos esses editais, e nós temos visto pouca informação, pouca transparência por parte da Prefeitura e da Endec, da Secretaria de Transporte, e é uma pena, nós estamos lutando para ter mais participação, para que o secretário Barreiro nos atenda, escute, mas tem sido complicado. Então, é isso que eu gostaria de parabenizar ao Pedro, por essa oportunidade de abrir esse espaço na Câmara, nós viemos já fazendo outras reuniões, mas esse espaço da Casa do Povo é fundamental para nós encaminharmos essa discussão. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, José. Vou passar então a palavra para o André Pasti. Bom, queria agradecer, primeiro, antes de agradecer, saudar a possibilidade de a gente estar realizando esse debate, agradecer a presença dos nossos convidados e também a oportunidade aqui da Câmara ter cedido esse espaço, e o mandato do Pedro ter organizado esse debate tão importante para a cidade de Campinas. Me parece que a questão da mobilidade é uma questão central para todas as cidades brasileiras, ela vem sendo um desafio muito grande, colocada inclusive nas lutas sociais das ruas, como uma pauta central de denúncia das desigualdades e dos problemas das nossas cidades. Em Campinas, a questão da mobilidade é ainda mais grave do que em outras grandes cidades brasileiras, pela própria construção histórica da cidade, pelas dificuldades em relação a uma cidade muito espraiada e muito pouco conectada e que, como certamente será tema do debate aqui, tem sido colocado, tem sido feita essa mobilidade de uma forma que exclui uma parcela muito grande da população, da própria circulação na cidade, que é essencial para a garantia do direito à cidade, para o exercício do direito à cidade. Então, o Fórum Cidadão, por um plano diretor participativo, vem construindo uma série de agendas, inclusive nesse debate da mobilidade, para lutar para que a gente consiga fazer um processo de planejamento mais participativo na cidade de Campinas. Também não tem sido uma luta muito fácil, dado tanto o momento onde a participação e a democracia não estão fortalecidas no nosso país, mas também onde aqui na cidade de Campinas não há um projeto de abertura para o diálogo em relação à construção da cidade, em relação a ouvir os cidadãos sobre aquilo que a gente pretende para a nossa cidade. Então, nesse contexto, acho que esse debate é ainda mais importante. Queria saudar e agradecer a oportunidade e desejar a todos um bom debate. Muito obrigado, André. Vamos então passar para o Luciano, representando a AGB. Agora, senhor. Bom, boa noite a todos. Também agradecer a iniciativa do Pedro Torinho, também dos outros participantes aqui de apoio e de organização desse evento, aos palestrantes que vão hoje ministrar aqui, e que não só seja um lugar de fala de alguns, mas que a voz de todos aqui, como na Casa do Povo, possa ser ouvida outras vozes e aqui construir um debate participativo, desde que seja microescalar. Pelo menos aqui temos um debate aberto e não como tem sido construído aqui em Campinas, em outros espaços institucionais. Nesse contexto, a Associação dos Jogos Brasileiros, que eu venho aqui representando, a Associação Campinas, vem participando ativamente com várias atividades junto ao Mandado Petorinho, mas também na Conferência das Cidades, na participação da discussão do Plano Diretor de Campinas, em todos os espaços, poucos que existem, mas nesses espaços lutando e debatendo a partir da geografia e a contribuição que ela possa dar para a cidade de Campinas. A Associação, aqui em Campinas, tem 25 anos, agrega um bom número de geógrafos, que são pesquisadores e alunos de graduação. E, nessa perspectiva, a gente tem aqui uma possibilidade de contribuir minimamente com alguma possibilidade de uma nova cidade, de um novo direito à cidade, uma nova possibilidade de mobilidade na cidade de Campinas. Não só aqui em Campinas, como é uma associação nacional, a gente se organiza nacionalmente também, disputando espaços em outras cidades, e a partir de uma perspectiva territorial, onde o direito à cidade é central e a mobilidade é um dos eixos fundamentais nessa perspectiva do direito à cidade. Então, não só aqui em Campinas, como no Brasil, tentamos disputar isso junto com ministérios, organismos de luta, movimentos sociais, todos os espaços que nós possamos participar, a gente está junto. Então, novamente, agradecer o espaço, a voz aqui também para os geógrafos, mas tendo em perspectiva a contribuição que queremos dar para a cidade, não numa perspectiva tecnicista unicamente. Então, é isso. Boa noite para todos. Obrigado, Luciano. Está com mau contato? Obrigado, Luciano. Acho que está dando para me ouvir? Agora está? Aí, agora entrou. Eu vou passar, então, para o Carlos Ramírez, que representa o Movimento Pró-Ciclovias de Campinas. Obrigado, Pedro. Parabenizo você pela iniciativa. Realmente, espaços como esse são extremamente importantes para todos os movimentos que a sociedade civil se empenha. E quando fui convidado para fazer essa abertura, me deram três minutos. E eu pensei o que falar em três minutos e como usar isso da melhor forma possível para deixar uma mensagem que fosse importante. e, de repente, eu me toquei que esses três minutos representam muito bem o que é a vida humana. É um curto espaço de tempo onde a gente deve usar da melhor forma possível e fazer o melhor possível. Infelizmente, isso não acontece na maior parte das vezes. Na adolescência, a gente é motivado, altamente interessado em transformar o mundo e fazer as coisas acontecerem. Na verdade, você não se insere no mundo e entende que pode mudar o mundo. Aí você cresce, chega na vida adulta, conhece a novela das seis, e depois da novela das seis tem a novela das sete, e depois da novela das sete tem o Jornal Nacional. Aí você se indigna, fica louco da vida, fica irritado e fala, nós temos que mudar o mundo, aí vem a novela das nove. Aí você esquece aquilo, a vida passa, e você não faz nada. Quando eu fui cooptado pelo ativismo, nesse caso, o ciclo ativismo, eu, na verdade, renasceu em mim aquela motivação da adolescência, onde a gente começa a acreditar que você é capaz de mudar o mundo. E, num curto espaço de tempo, onde nos mobilizamos, não só o movimento Pró-Ciclovia, mas um outro grupo que criamos, que foi o Pedal Ativo, em muito pouco tempo de atividade, a gente conseguiu mobilizar, sentar junto ao poder público, mostrar para eles, mostrar para a administração, para o executivo, o que fazer e o que seria interessante, e tivemos resultado. Então, de fato, o que conseguimos comprovar nessa nossa experiência, de muito poucos, menos de um ano, é de que a sociedade civil organizada, de uma forma coerente, técnica, elegante, em conjunto com o executivo, e em conjunto com o poder público, de uma forma geral, pode sim mudar muita coisa, pode sim trazer benefícios e alterações no caminho. não de uma forma de confronto, mas de uma forma de colaboração. Foi essa a nossa posição desde então, isso tem funcionado. Então, eu gostaria de agradecer novamente esse espaço, essa oportunidade, e convidar os senhores a refletir, aproveitar esse momento para refletir o que é efetivamente mobilidade urbana, ou seja, mobilidade urbana ou mobilidade humana. O que representa isso? Mobilidade humana. A mobilidade, efetivamente, traz para você o que a gente quer e precisa exercer, que é o direito de ir e vir e a liberdade. Então, essa discussão aqui não é uma discussão meramente sobre modais de transporte, mas o direito que o cidadão tem de ir e vir e de ter liberdade. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Carlos. Então, eu vou... Agora, a gente desfaz essa mesa de abertura, agradecendo a todos os que se manifestaram aqui, e eu já gostaria de chamar a mesa com os nossos debatedores, convidando primeiro a Laura Machado de Melo Bueno, que é professora do Programa de Pós-Graduação e Urbanismo da PUC Campinas, já agradecendo a presença aqui. Por favor. Convidar também a Rosimar Gonçalves, que é pesquisadora de mobilidade urbana e trabalha na elaboração do Plano de Mobilidade de Guarulhos. Convidar o Camilo Coelho, que é geógrafo e técnico em mobilidade urbana. E, por fim, convidar o Glauco Azevedo, que é cicloativista e membro do Movimento Pró-Ciclovias de Campinas. Bem, antes de passar a palavra para o pessoal, que vai aqui fazer umas suas apresentações, eu gostaria de agradecer a presença do Egídio Pereira Ramos, que é do Pedal Ativo, do Anderson Matias da Silva, que é do Pé na Estrada Bike Club, do Emerson Carlos Saldanha, que é da Amprovic, da Cláudia Oliveira, do Minha Campinas, do Juarez Matheus, que é conselheiro do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, e do Cecílio Serafim dos Santos, que é assessor do deputado federal Carlos Aratini. E colocar aqui, esse seminário, essa discussão, ela se dá, o que nos motiva particularmente enquanto mandato a fazer essa discussão, antes de mais nada, é a compreensão da dimensão do problema ou da questão pública que a mobilidade urbana se tornou na nossa cidade. Feito o André colocou aqui, desde junho de 2013, essa questão que já era uma questão de extrema relevância, ela assume um caráter de prioridade nacional no debate público. A gente viu uma imensa mobilização que, evidentemente, teve vários fatores a desencadeando e a amplificando, mas que foi iniciada justamente por um debate que tratava da questão do direito de ir e vir, do direito a transitar pela cidade de São Paulo. E desde, na verdade, antes daquele momento, a gente já acompanhava, através do nosso mandato, a questão do sistema de transporte público municipal. Eu, inclusive, fui autor de uma denúncia que trata de uma situação de superfaturamento no sistema de transporte público aqui da nossa cidade, que está hoje ainda no Ministério Público, infelizmente tramitando de forma mais lenta do que a gente gostaria, mas muito bem caracterizada e que mostra o quão nebuloso são os sistemas que envolvem as questões relativas à mobilidade urbana de Campinas. E no começo desse ano, a gente, ouvindo e chegando a nós a informação de que estaria sendo formulado na Prefeitura de Campinas uma lei que trataria de um plano de mobilidade urbana, a gente fez um requerimento, uma pergunta ao prefeito municipal, na qual ele confirmou que, de fato, formulava-se dentro da administração essa proposta de plano. E aí, quando a gente foi consultar os nossos parceiros, conhecidos, os conselhos, nós vimos que, na verdade, não estava nada sendo discutido com ninguém, ou pelo menos com ninguém da sociedade civil que estivesse fora do mercado, porque tinha setores certamente do mercado do transporte que certamente estavam sendo consultados, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas os indivíduos da sociedade civil que se organizam em movimentos sociais, que se organizam em, que têm um ativismo a partir de uma outra perspectiva, não estavam sendo consultados e, da mesma forma, nós do Legislativo também não. E a gente já conhecendo o que é o expediente utilizado pelo governo com frequência aqui no Legislativo, nos deixou muito preocupados, porque, como o governo tem maioria absoluta aqui na casa, o governo, a gente se preocupa com o governo apresentar esse projeto numa quarta-feira e votar esse projeto na próxima, na quarta-feira seguinte, porque esse tipo de expediente já foi usado aqui dezenas de vezes ao longo dessa legislatura. A gente sabe que, se não for do interesse do governo fazer o debate público, ele não vai fazer, a não ser que a gente o force, o provoque a fazê-lo. Então, parte desse debate aqui é para provocar essa discussão, provocar um pouco dessa abertura de perspectiva de debate. Eu vejo aqui os colegas que são cicloativistas e lembro que, em 2013, nós construímos uma comissão especial de estudos aqui na Câmara, que eu presidi, que eu fui proponente e presidi, que tratava justamente da implantação do plano cicloviário. E a gente pautou, fomos a Santos, fomos a Sorocaba, pautamos essa temática em diversos momentos aqui na casa e sentimos um pouco dessa resistência que havia em abrir, de fato, os espaços para uma possibilidade mais participativa e plural de discussão, quando se tratava de pensar a mobilidade, a organização urbana e mudanças na maneira como tudo isso se organiza na cidade, porque se tem um diagnóstico com o qual todos concordam é que, em Campinas, a mobilidade urbana é um problema muito grave. A qualidade do direito ao transporte na cidade é profundamente ruim, é prejudicada. Foi dito também, nós temos uma estrutura urbana que favorece gargalos, engarrafamentos, dificulta a instalação de determinados modais e que, historicamente, vários dos nossos problemas nunca conseguiram ser enfrentados de frente e as administrações parecem continuar escapando desse desafio importante. Então, todos esses foram motivos que nos foram nos provocando para que a gente promova esse debate aqui hoje com parceiros e a gente espera, com essa discussão, a gente conseguir produzir uma carta, um documento a partir desse debate aqui, que a gente possa apresentar aqui na Câmara e referendá-la no Legislativo, através de um instrumento de requerimento, de moção, talvez, para encaminhá-la ao Poder Público Municipal, ao Executivo Municipal, na forma de uma orientação, uma recomendação, uma série de, enfim, propostas que a gente gostaria que fossem acatadas. Acho que esse é um instrumento para fortalecer a luta de quem está nos espaços de controle social e nos movimentos e quer ter mais respaldo para fazer essa luta, mas também é uma tentativa de abrir alguns flancos, até mesmo dentro das estruturas de governo, para que eles tenham mais sensibilidade e mais preocupação. Dessa forma, a gente espera, aos poucos, ir arejando um pouco esse ambiente de discussão e, quem sabe, a gente conseguir pautar de forma mais democrática essa lei desse plano de mobilidade urbana e outras temáticas, como a própria licitação da nova concessão de transporte público, que parece que vai, de fato, ser feita ainda dentro de pouco tempo pela administração municipal. Bem, posto isso, então, eu gostaria de já passar para a Laura, para que ela possa começar, então, sua apresentação. Obrigada. Bem, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a proposta de organizar mais esse debate veio como resultado de uma iniciativa do Fórum pelo Plano Diretor Participativo de realizar um debate, acho que há um mês e meio atrás, lá no... Onde foi? No Cis Guanabara. Isso, no Cis Guanabara, que foi muito interessante, muito rico. E eu vou tentar ser bem rápida na minha fala, mas vou ter que começar por um assunto que, aparentemente, não está diretamente relacionado, que aparentemente não está relacionado, aparentemente não está relacionado, mas está diretamente impondo a nós a necessidade de uma colocação. Em primeiro lugar, me espantou muito, nesse momento tão forte do país, a mesa de abertura vai ser feita só por homens. Eu considero muito importante fazer uma referência a isso. As mulheres são 50% da população e estão sendo alijadas de seu poder e de seus direitos. E, particularmente, a questão da presidenta coloca para mim uma situação de uma gravidade muito grande. Nós temos um momento, então, muito importante. O Brasil, de fato, não é mais uma democracia, nesse momento, enquanto país. E eu acho que nós temos que parar de ter... O limite para a concessão e para a coalizão acabou. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar isso registrado, gravado, e que a gente possa, com o tempo, reaprender a se recolocar a todo momento. Eu não acho, eu não concordo com essa posição de não reclame e trabalhe. Então, eu vim aqui como convidada e é minha obrigação reclamar em relação a isso. Eu acho que cada um de nós deve fazer isso a todo momento, quando achar necessário, não quando achar pertinente ou elegante fazê-lo. Agora, eu quero comentar, então, o assunto para o qual eu vim aqui, que é discutir um pouco a questão do plano diretor. Qual seria a relação entre plano diretor e mobilidade? Eu vou tentar ser bastante... Fiquei até com calor. Coisas de mulher, não é? Deve ser. Bem, eu queria comentar um fato que saiu outro dia nos jornais. Em São Paulo, o município de São Paulo, que tem um governo de coalizão, um pouco esclarecido, o prefeito é uma pessoa esclarecida, o vice-prefeito é da mesma, a vice-prefeita é do mesmo partido que até colabora no governo aqui do Executivo de Campinas, do PCdoB. Mas a notícia foi de que o município de São Paulo caiu 50 pontos no ranking negativo de imobilidade mundial. Ou seja, ele melhorou enormemente a mobilidade no último período. É um resultado que saiu recentemente. Então, qual seria a razão? De fato, ampliação dos corredores de ônibus, ou seja, uma prioridade espacial, física, para um tipo de mobilidade mais inclusiva, de maior capacidade. articulado com o metrô e trem, que são esses, sim, sistemas de alta produtividade. E o sistema de ciclovias, que eu não vou nem comentar aqui, porque eu sei que tem gente muito mais qualificada para falar sobre isso, mas que, para mim, que sou urbanista, ele teve uma característica muito importante, que foi reduzir a oferta de vagas para carro na cidade. A grande reclamação da população, da opinião pública construída pela imprensa em São Paulo, nos últimos dois anos, foi questionar o que foi feito em São Paulo, porque a população estava reclamando que estava difícil dirigir o seu carro. especialmente porque, em todas as vias onde foi construída a ciclovia, o que aconteceu foi que, pelo menos um lado da via foi removida, fosse a zona azul, fosse a vaga grátis, o uso grátis do espaço coletivo, através de você poder parar o seu carro. E isso fez com que tudo andasse com maior rapidez no geral da cidade. A redução da velocidade das avenidas, e vias expressas de 70, 60, 50, agora tem algumas até de 40 km por hora, que fez com que, é uma chamada teoria da fila na engenharia, que fez com que isso se estuda em mecânica dos fluidos, a partir de uma certa velocidade, de uma pressão muito maior, você acaba reduzindo a velocidade do fluxo, e o fluxo com menor velocidade consegue levar um volume maior, seja do que for, no caso, pessoas humanas andando um pouco melhor. Entretanto, não vamos fazer de conta que o mundo é cor-de-rosa. São Paulo tem inúmeros problemas, ainda tem inúmeros problemas. Um deles é o fato de você trabalhar, tentar fazer uma política que é municipal, numa metrópole onde um terço da população e um terço dos fluxos vem de fora dela. E o plano diretor foi aprovado, mas, além de uso do solo, ainda está uma maior quebra-pau. As propostas de relacionar a maior oferta de mobilidade urbana ao adensamento ainda não estão... E a prefeitura abriu mão, através de negociações no legislativo, abriu mão de um princípio muito importante, que era que, junto aos corredores de ônibus, aos novos corredores e linhas de metrô, não seriam aprovados novos apartamentos com garagem. E a prefeitura, a nova proposta é de que durante dois anos pode ter garagem. Então, é ridículo, porque se você imagina que um edifício, quando você constrói, qual é a perspectiva de durabilidade que ele tem? 50, 80 anos. Então, se forem aprovadas, forem dadas licenças para inúmeros edifícios com garagem ao longo desses lugares, como é que depois... O jogo já está jogado, como dizem. Não vai haver como você incluir... É, lá embaixo. Não tem como você modificar isso a curto prazo e pensando em curto prazo na dimensão territorial da arquitetura, do urbanismo. 100 anos, 200 anos, quanto é curto prazo para nós? Bem, mas eu quero, com essa fala inicial, referendar para vocês de que, de fato, muito mais do que os urbanistas compreendem, a mobilidade urbana e a discussão sobre transporte, trânsito e sistema viário, ela é muito mais importante do que os próprios urbanistas colocam. Por isso, eu queria colocar, então, para vocês o seguinte. Na teoria, existe uma relação, logicamente, entre a mobilidade, o plano diretor e a política, a chamada política urbana, os instrumentos de política urbana, que são o plano diretor, as leis de uso do solo e o orçamento. A lei de uso do solo, ela direciona os investimentos, deveria, pelo menos, direcionar os investimentos públicos e os privados. Não se trata... A política urbana não pode ser dizer só o que o privado vai fazer. Se pode edificar aqui, se pode edificar lá, qual é o uso do solo futuro e tal. Mas também o que a prefeitura vai fazer. O plano diretor tem que ser um compromisso. O plano diretor, vamos... A prioridade vai ser política pública em relação ao transporte? Então, tem que ter um planejamento e um orçamento, e tudo está direcionado para que isso ocorra em algum período de tempo. E nós estamos sendo sempre enganados, inclusive pelos arquitetos urbanistas e pelo setor imobiliário, estamos sempre sendo enganados, dizendo que a lei de uso do solo vai resolver tudo, se referindo ao privado. Entretanto, o poder público não está comprometido, não fica claro o compromisso que ele teria com as políticas. Eu quero colocar isso porque, já que... Num momento de crise, a gente precisa explicitar o que está acontecendo. A lei federal, chamada do Estatuto da Cidade, que nós muito defendemos, lutamos muito para que ela fosse aprovada, durou de 93, mais ou menos, a 2001, para ela ser aprovada na Câmara Federal, ela, no momento, eu diria que ela pode ser colocada naquele rol das leis brasileiras que não pegam. Por quê? Ela deveria descolar e priorizar o direito do uso do solo, o uso social da propriedade, torná-lo mais importante e separado da propriedade, porque a função social da propriedade seria isso. quer dizer, a função social é preponderante em relação ao título de propriedade. No momento, não podemos dizer que houve sucesso em relação a isso. É importante a gente falar, porque eu estou me colocando com a fragilidade que eu, professora de arquitetura e urbanismo, tenho. esse é o quadro, a lei ainda não colou. E nós estamos, na verdade, caminhando para um urbanismo privatista e militarista. E eu vou usar esses termos, porque não é mais possível que a gente faça de conta que não está acontecendo nada. O que é esse urbanismo militarista? É que nós temos que ter a câmera de controle, de vigilância, o porteiro na entrada e na saída, tudo sob controle, para que os privilégios possam subsistir e para que direitos possam ser manipulados. E isso tem tido um impacto muito grande no espaço social da cidade. O fato de nós termos espaços públicos que têm cada vez menos vida, agilidade, atividade, utilidade, do ponto de vista da elite e das pessoas que estão bem de vida, porque, se você for ao centro de Campinas, hoje, ele está vivo, está funcionando, está cheio de gente lá. Eu fui ontem no mercado, está tudo tranquilo. O que não está é bonito, não tem café Nespresso, não tem o charme, não tem lugar para você colocar a sua bicicleta que seja de aço inox, como tem em Vancouver. Essas coisas não têm. Por que não têm? Por que a nossa população não alcançou, enquanto coletivo, essa situação que possa usufruir esse bem-estar? O nosso bem-estar está longe de ser um direito universalizado. E isso tem reflexo em como as nossas cidades, especialmente os espaços, são. É importante colocar, por isso que eu estava comentando, que os investimentos públicos, essa legislação deveria ser orientadora dos investimentos públicos e privados, mas o discurso que a gente ouve do poder público é o município está falido, não tem como investir, não é momento de criar impostos, a prefeitura precisa trabalhar para agilizar a aprovação dos projetos privados, as parcerias públicas e privadas precisam acontecer. Então, eu tirei essas últimas frases, tirei todas dessas matérias aqui que saíram... Eu nem leio mais jornal todo dia, então eu peguei um antigo aqui, que é no dia 29 de abril, porque ler jornal não está valendo a pena, né, pessoal? Era um comentário sobre discussões aqui na Câmara Municipal de Campinas, a Secretaria de Transportes querendo criar uma contribuição para análise de projetos que produzem impacto no trânsito, e o próprio vereador do governo querendo ser contra. Depois você conta para a gente o que é que deu. Não concordando, dizendo que não era momento de criar impostos. Ele está chamando de imposto o quê? Uma taxa que um empreendedor deveria pagar para um funcionário público gastar o seu tempo, em vez de implantar ciclovias, desenhar melhor as ciclovias, por exemplo, analisar o projeto das rampas de acesso, sinalização semafórica, sinalização horizontal, adequação geométrica das vias e da infraestrutura de transporte, de projetos privados. Porque nós, os profissionais que trabalhamos para esses empreendedores, a gente faz o mais simplesinho que der, porque ganha pouco e o investidor quer também gastar pouco, então a prefeitura tem que consertar. É isso que tem acontecido em arquitetura, em urbanismo, nas empresas de engenharia que fazem obras ruins e depois tem que consertar. É isso que está acontecendo. É o tal da corrupção sistêmica que o nosso combativo e importante promotor público, Moro, falou recentemente que a gente vai ter que conviver, que nós temos que ter uma convivência mais elástica em relação a isso. Eu não acho que a gente tem que conviver, tem que ter uma visão mais elástica em relação a isso. Eu acho que os funcionários da prefeitura deviam trabalhar para o interesse público. E cobrar bastante, sim, de um empreendedor que traz um projeto ruim e desqualificado. Agora, aqui, falou que não pode. Mas tudo bem. Eu quero, por último, pedir ajuda para as pessoas da área de transporte e mobilidade. porque eu deixo algumas perguntas. Em primeiro lugar, sem conhecer e acolher a cidade ilegal e a cidade precária, como é que nós vamos fazer uma cidade melhor? Sem ter um plano que tenha um sistema intermodal de mobilidade relacionado a um plano de investimentos, como é que vai acontecer? Como vão ficar as coisas aqui em Campinas? Eu estou colocando isso porque foi lembrada agora a licitação da concessão do transporte coletivo, na qual nenhuma proposta, pelo que eu pude entender, de notícias que li e de falas que ouvi. não há uma estratégia para redução do subsídio e viabilização econômica e redução da tarifa para ampliação da possibilidade de você poder se mobilizar, andar na cidade. Em vez de eu ter que economizar o ônibus e pensar duas vezes se eu vou visitar uma amiga depois de ir trabalhar duas vezes por semana ou só faço uma vez, é o direito de ir e vir, como o colega Mises falou. Sem regular, então, o setor privado dessa forma, mas não adianta nós discutirmos a regulação se não tem acima, por trás, princípios claros do que se quer defender com essa regulação. E é isso que eu acho que nós não podemos mais fazer de conta que por que estamos na prefeitura ou por que estamos na Câmara ou por que estamos junto do judiciário, está se discutindo o interesse público. Parece que em muitos desses lugares não é o que está acontecendo. Apenas para dar um exemplo muito singelo, eu achei muito interessante e muito perturbador para mim essa notícia que li nesse mês, na verdade, foi por essa notícia que eu guardei o jornal. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a legalidade de uma lei aprovada em Campinas em 2014, uma lei que criou núcleos e corredores comerciais em áreas de zoneamento residencial e atingiu mais de 150 ruas, avenidas e dezenas de bairros. O Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade absurda, na minha opinião, e graças a Deus também absurda na visão do Tribunal, porque o Ministério Público, que eu acho que pelo menos nós temos que ter uma postura crítica em relação a isso, porque nem todos os promotores estão defendendo o interesse público. O Ministério Público, neste caso, tentou argumentar na Justiça que a Câmara Municipal não poderia legislar sobre o uso e ocupação do solo. O que é, dá licença, gente, ridículo, porque se na estrutura democrática daquela Constituição que dizem que está vigindo, nós temos o Legislativo, o que o Legislativo com esse nome deveria fazer? Legislar. O Executivo deveria executar. E o Judiciário verificar se estão fazendo isso dentro da lei. Então, acontece que o Ministério Público está viciado já nessa visão de que os vereadores vendem o uso e ocupação do solo. E é verdade que eles o fazem. Eu, quando comecei a trabalhar aqui na PUC de Campinas, tinha o preço. Era R$ 300 mil para mudar o isolamento de um lote. de horizontal para vertical no Cambuí. E pode fazer a conta que vale a pena. Vale a pena. Agora, isso não é por isso que nós temos que transferir para o Ministério Público a decisão sobre a lei de uso do solo. É essa loucura que está acontecendo nesse país. Nós temos que mudar, não é o Legislativo, são os componentes do Legislativo. A composição do Legislativo. Então, é risível, mas a fala de um dos vereadores aqui é o vereador pode mudar destinações de verbas do orçamento. Isso sim me parece questionável, porque mudar a composição do orçamento é mudar a ação do Executivo. Está lá priorizado. Eu vou fazer a ciclovia, por exemplo. Aí o vereador muda aqui na Câmara, vota e fala, não, era ciclovia, mas agora eu vou priorizar para o hospital. Para fazer uma coisa... Bem, se houve um processo participativo para montar o orçamento e depois foi votado, não poderia ter modificado. Porque isso desplaneja o Executivo. Mas ele falou o seguinte, então, por que eu não poderia legislar sobre a questão urbanística? Ou seja, o vereador que fez essa fala, ele está com uma visão totalmente distorcida sobre o seu papel. E nessas, ele modificou... Quando você modifica trechos do orçamento de 150 ruas, não haveria nenhum impacto na mobilidade urbana, no trânsito, no transporte? É essa a pergunta que eu deixo para os especialistas. Obrigada. Obrigada. Laura, muito obrigado. Acho que tem várias questões aí que você levantou que a gente vai debater aqui, que são boas. Inclusive, o que é o legislativo no Brasil hoje? Que é uma discussão que eu acho que está no pano de fundo de várias das coisas que você falou aí e que são centrais. Bem, vou passar a palavra então para Rosimar Gonçalves, que é pesquisadora de mobilidade urbana e está trabalhando na elaboração do plano de mobilidade de Guarulhos. Rosimar. E que tem uma longa história aqui em Campinas, né? Esqueci de falar isso. Bom, boa noite. Eu agradeço o convite por participar dessa mesa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu respeitei muito dentro do início dela aí, que foi a Marta Suplicy. Eu fui diretora de transportes na gestão da Marta no primeiro ano, um momento que me dava sempre muito prazer em começar uma mesa dizendo isso, porque eu achei uma prefeita muito ousada com a implantação do bilhete único e eu estive lá. Na sequência, eu acabei vindo aqui trabalhar com o Toninho. No mesmo ano, ele me chamou, eu pedi um ano de tempo, no fim, ele acabou sendo assassinado, mas o secretário foi o único que se manteve e o convite ficou em pé. Então, eu também vim aqui e trabalhei na época do planejamento da implantação do bilhete único. Fiquei um tempo fora do país, estudando, fazendo... Eu fiz a minha qualificação de dissertação, foi mobilidade urbana sustentável, considerando essa questão socioeconômica também, não só tecnicista, não é só ver se vai ser o ônibus no corredor, se vai ser bicicleta, mas ver quem vai ter acesso a isso, porque a gente sabe que as pessoas estão cada vez menos andando de ônibus, porque ele está inacessível economicamente e nem todos os bairros são acessíveis, o ônibus não vai em todo lugar, ainda nas grandes cidades aqui também. O plano, eu apresentei já o ano passado, trabalhei dois anos na gestão de Guarulhos, trabalhei no momento em que a gente estava solicitando a verba do PAC, do Plano de Aceleração em Grandes Cidades e Mobilidade, e o Plano de Mobilidade a gente apresentou o ano passado, mas eu me afastei porque eu tive um problema de saúde, agora que eu estou voltando. É uma cidade de um porte, ela é um pouquinho maior que Campinas, em termos de população, ela tem o maior aeroporto de cargas, Campinas também tem um aeroporto quase do mesmo tamanho, movimentação em carga internacional, Guarulhos é maior. E o convite me pareceu interessante, eu falei, olha, eu estou fora de Campinas, eu fiquei até 2007, e saí, quando a gestão da Isalene terminou, eu fiquei mais um pouquinho só e acabei saindo, mas eu falei para eles, eu falei, eu não tenho como falar muito dos detalhamentos de Campinas, mas eu posso falar do plano de uma cidade equivalente, também não vou entrar aqui no detalhamento de Guarulhos, mas mostrar o que a gente tentou fazer, que olhar, construir, e vai muito na fala da Laura. Eu trouxe uma apresentação que eu vou fazer aqui rapidinho para vocês. Oi? Obrigado. É esse, não é? É o de cima? Ah, tá. Eu abri a apresentação dele. Mas tudo bem. É que eu esqueci que ele colocou a nossa aqui. Ela estava falando, eu achei interessante, que uma da fala dela, ela falou da questão de liberar ou não prédios com garagem, etc. E a minha primeira apresentação, o primeiro slide aqui... Cadê a 5 aqui, garoto? Estou pequenininho. Espera aí, a gente põe aqui a apresentação. Bom, conceituando, né? Então, assim, meu nome é Rosimar, hoje eu sou aluna de doutorado na arquitetura lá na Unicamp, e meu projeto de pesquisa é a gestão pública da carga urbana, que também é muito importante, porque se as pessoas se movimentam de um lado a outro, todos nós precisamos de alguma mercadoria. A mercadoria está lá, seja na prestação de serviço, é impossível. Roupa, alimentação, e isso o gestor público, eu fiz uma pesquisa no país, nas 10 maiores cidades de todos os estados, inclusive a gente lançou um livro patrocinado pelo Banco Mundial, não tem nem a CET, agora eles abriram um departamento pequenininho lá para dizer que tem, eu tinha mandado material para o pessoal de lá, que alguns eu conheço, eles abriram para dizer que vão começar a estudar. Então, assim, é uma área... O espaço público, a melhor otimização do espaço público é uma utilização coletiva. Quanto mais pessoas usarem naquele determinado momento, melhor a funcionalidade. Então, não dá para a gente privatizar de maneira nenhuma. É nesse sentido que vem a apresentação. Aqui, eu estou falando da mobilidade enquanto deslocamento de pessoas e mercadorias, de um ponto a outro. Eu dividi em quatro partes, passado, presente e futuro, que é um pouco da fala da Laura. A mobilidade, o que é exatamente essa mobilidade, aí eu falo rapidamente do plano de mobilidade e o que é mais importante que vem dentro desse olhar político, que, no fundo, o pano de fundo da fala da Laura é esse. O que a gente quer para a cidade. Então, é pensar os entraves políticos mesmo, porque não é só uma discussão técnica. Aqui, isso aí eu achei no site do IPEM. Será que existe uma relação entre esse ônibus espacial e esse cavalo? Eu fui ver lá no site. Então, assim, as peças desse ônibus espacial, elas foram transportadas por uma ferrovia. Nos Estados Unidos, é 1,42 m. Essas ferrovias tiveram construtores ingleses. Esses construtores das rodovias foram os mesmos construtores que faziam as carroças. E as carroças, os trilhos foram feitas com a mesma largura da carroça. E a carroça acomodava dois cavalos que andavam nas vias abertas pelos romanos. Isso quer dizer o quê? Elas tinham as medidas baseadas nas bigas, que era aquele transporte que tinha dois cavalos. Então, assim, tudo isso foi para acomodar. Então, a largura da biga romana, ela vai interferir na largura da carroça, que interfere na largura da ferrovia. E aí, onde entra o ônibus espacial? O ônibus espacial é um veículo lançador de satélite. Ele usa tanques externos. E os engenheiros gostariam de que fosse maior. Mas eles não podiam, porque as peças eram transportadas pela ferrovia e tinham túneis. Então, teve que se limitar à largura. Então, a gente pode chegar a uma conclusão de que o exemplo mais avançado da engenharia mundial hoje, que é o ônibus espacial, na questão da mobilidade, ele está atrelado à largura do bumbum do cavalo. Então, para que isso? Isso é um pouco do que ela falou. Então, o plano de mobilidade, quando a gente pensa em plano, não é escolher um modal e ficar, agora é BRT, agora é VLT, agora é ciclovia. Não. É o que cidade nós queremos no futuro. E a cidade é um organismo vivo. Ela se transforma. Ela não começa agora. Ela está assim por medidas que foram tomadas ao longo do tempo. Se hoje ela é confusa, isso é um resultado de práticas. Então, que práticas nós adotaremos para esse novo futuro? Uma outra coisa também que eu trouxe, só isso daí eu achei interessante, a origem da faixa de pedestres. Isso é um duto romano, e o escoamento, quando acontecia, eles faziam essa passarela de um lado ao outro para o pedestre, caminhar sem pisar em dejetos, quando acontecia. E até hoje a gente tem pintadinho ali, ninguém sabe. A pessoa nasceu, ela pensa que pintou, porque é por isso. Então, olha como interfere. São anos e anos, e a gente está em uma cidade que pensa que não tem ligação com o passado, e tem. Então, assim, que futuro que a gente quer? Aí, falando em mobilidade, de um ponto a outro, esse deslocamento pode ser contínuo ou não, pode ser reto, pode fazer uma curva. Numa cidade, quando você pensa em um milhão de habitantes, um milhão e duzentos mil em Campinas, e vários pontos de interesse, são vários entrelaçamentos desse deslocamento. Quantas pessoas vão trabalhar, vão para a escola, vão para o lazer, como elas vão. E também as mercadorias, porque se elas chegam lá, as mercadorias já estão. Então, eu sempre estou destacando, porque, inclusive, é o diferencial do plano, da política nacional das diretrizes da mobilidade. Os interesses, eles podem ser sintetizados em moradia, trabalho e lazer. Aí tem também o ensino, que eu acabei pegando da figura, mas tem vários outros. Mas, em tese, ele teria... São duas condições. Quando o zoneamento possibilita essas novas centralidades, que chamam em alguns locais, ou novos centros, você pode fazer com um veículo não motorizado, porque é uma distância curta. Às vezes, a cidade não propicia isso. Às vezes, o pobre, por exemplo, minha casa, minha vida, é sempre lá longe. Dá para vir de bicicleta? Até dá, em alguns casos. A pessoa chega acabada ou morta, porque normalmente não vai ter ciclovia, e ela vai chegar cansada. Os usuários, isso que é importante, que eu acho legal, é assim, quais os usuários que conflitam nesse espaço? Então, assim, não é só carro, não é só o preço do ônibus, é também e principalmente. Mas são pessoas. As pessoas se locomovem, são pessoas que têm a necessidade especial ou não. Ela é criança, ela é a mais idosa, é o ser ativo, que eles falam, o jovem. Tem ali os veículos de duas rodas, onde a bicicleta está inserida, ou outros que agora, a Europa já tem há algum tempo, a gente está importando. E como eles concorrem, e aí eu pus por ordem de fragilidade. Depois, um grupo ali, são os prestadores de serviço, que eu dou um grande destaque ao transporte escolar, que para mim é prioridade. Eu já discuti com o secretário em São Paulo, ele fala que ninguém anda no corredor de ônibus. Eu acho que não existe nada mais prioritário do que o uso coletivo. E se dentro do ser humano, o trabalhador é prioridade, a criança também. Eu sou a favor do transporte escolar andar no corredor especial. Não táxi, não outras coisas, mas a criança... E não é o transporte escolar para universitário, para criança, porque a gente tem estudos que sabem que a capacidade de absorver o ensino, do cansaço... Tem crianças que ficam duas horas. Se ela mora mais longe, tudo bem, o pai é mais tranquilo, ele põe na peruinha. O primeiro e o último que é devolvido, ele já chega estafado. Então, assim... Mas isso é um outro assunto. Ali tem o prestador de serviço de segurança, as pessoas em condição de saúde debilitada, ali é uma aviação feliz, o azulzinho seria o nosso ônibus urbano, o táxi, que é uma alternativa ao veículo particular, mas é um serviço público, o transporte de carga, e o ônibus rodoviário, que na urbana ele chama-se fretamento, que ele também ocupa o espaço público. Muitas das vezes, eles levam as pessoas nas escolas, nas empresas, nem sempre tem o pátio interno. Fica lá, na área pública, estacionado, ocupando o espaço, poderia estar sendo ocupado de outro jeito. Isso talvez você já conheça, é um dado de 2012 da CT, a proporção de usos, o carro ali, então a gente tem, do lado esquerdo, 78% de ocupação, era isso em 2012, agora tem tido uma redução, para 109 pessoas. Os ônibus são 6%, os ônibus urbanos, eles carregam 214, ou seja, é muito mais máquina do que gente no espaço. Aí a moto ali é bem pequenininha, 16 pessoas, ela ocupa 7,5% do espaço, mas eu não vou ficar... Em outras palavras, é isso, essa figura está sendo bastante usada, é bem mais clara do que números, é essa condição que a gente tem. O ciclista, ele fica praticamente ameaçado, desde o momento que ele vai para a rua, de um ponto A até o ponto B, o primeiro ponto B que ele chega, ele não é respeitado, o confortável ali, motorista do automóvel, os trabalhadores, normalmente no transporte público, e a calçada, que ali tem um equipamento urbano que se chama ponto de ônibus, está todo mundo também meio apertadinho, e sobra pouco espaço para o pedestre, que vai passar por essa calçada ali atrás. E o pior resultado do conflito, da disputa, é o acidente e morte, que a gente não vai entrar aqui, mas é uma linha também que eu pesquisei bastante, eu tenho trabalho nessa área também, mas assim, o sucesso do gestor é fazer com que a pessoa chegue onde ela quer de maneira saudável, sem sequela e viva. E não é o que a gente vê, a gente vê cada vez mais jovens morrendo em moto, por exemplo, isso é geral no país inteiro. A gente tem que reconhecer aqui o trabalho do Haddad em São Paulo, que ele vem reduzindo os acidentes de trânsito numa escala fora da média brasileira. Aqui é a hierarquização funcional dos deslocamentos prioritários, a gente tem o do melhor, do que seria mais desejável lá em cima para o menos desejável, assim, menos espaço, em tese. Ali, na Alemanha, existe essa hierarquia naturalmente. Eu estudei, eu morei lá quatro anos, duas vezes, dois anos a estudo. E sempre numa colisão, sempre o mais frágil, em tese, ele tem um ponto a mais, ele estaria certo. Você não pode atropelar uma pessoa e falar que ela não está. Você atropelou uma pessoa, você já está errado, porque você está num veículo que ele tem, você está mais forte que o outro. Então, é uma hierarquia de vulnerabilidade. Ali a gente tem o pedestre, os ciclistas e crianças, o transporte coletivo, o transporte de mercadorias e o último, as que deveria ser pensado, é o transporte individual, porque a cidade é de todos. Aqui a organização dos espaços metropolitanos, a gente tinha uma cidade antes organizadinha, aquele primeiro quadradinho, o centro, uma zoninha mista, que tinha comércio e tatatá, alta renda, tudo separadinho, mas isso já faz tempo que não é, a gente vem aqui para o lado direito, o que a gente encontra hoje é um desenvolvimento da cidade totalmente desequilibrado, não pensado a não ser economicamente, como a Laura colocou muito bem, o interesse, a terra virou um valor de mercado mesmo. Então, o importante é verticalizar e vender. Então, passa também pelas câmaras, que alteram o uso e ocupação, e aí você tem um pouco de tudo em todo lugar, e apesar de estar espalhado assim, não é um espalhamento, por não ser organizado, você não vai ter tudo naquele cantinho, lá no fim. Às vezes a pessoa só mora, aí a primeira escola é longe, o posto de saúde também, a escola não tem, policiamento, até policiamento eles têm colocado bastante, porque a repressão tem aumentado. Aqui, falando do plano de mobilidade, propriamente dita, antes de falar do plano, e continuando, falando do progresso das cidades, eu fiz um resumo, um resumão, do tempo transcorrido, de 10 mil anos atrás, desde o homem das cavernas, até aqui, o nosso século, praticamente, o século último. Então, das cavernas para as primeiras cidades, foram 6 mil anos, depois mais 3.400 anos para o primeiro sistema viário em Roma, e aí mais 40 anos para fazer em Atenas o primeiro esboço de saneamento, eles já pensavam nisso, a criação do uso e o solo, mais 60 anos, depois 900 anos, 400 anos antes de Cristo, a primeira cidade feudal com muros, que a gente vê muito em filme, aquela cidade medieval com reis e tudo mais. Aí, mais 1.200 anos, na Espanha, começa a criar os quarteirões quadrados. Isso eu estou falando de anos para o quê? Para vocês verem como demorava muito para algum progresso. Esses progressos tinham sempre uma interferência de uma tecnologia adquirida, então, ali do nômade para a primeira cidade familiar foi o domínio da agricultura, eles já podiam ficar nos lugares, porque antes eles tinham que ir caçando e mudando. Depois, as primeiras profissões, que são as cidades familiares, já tinha o ferreiro e tudo mais, porque vem aparecendo o cobre e tudo mais. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem um porquê tecnológico que a gente tem que pensar hoje. o que a tecnologia nos proporciona para a gente transformar a nossa cidade em uma cidade melhor. Não é uma coisa paralela, ela tem que ter interferência. E a gente já tem uma tecnologia limpa, menos poluente, menos ruído, e a gente não pensa muito. Quer dizer, a gente é assim, o gestor, né? As ordenações públicas de regulamentação e zoneamento, mais 65 anos. Ah, depois da Espanha, a divisão de territórios em quarteirões. Nos Estados Unidos, é o que eles pensaram? Poxa, vamos fazer os territórios, já vamos dividir eles em quarteirões. Então, isso foi em 1700, né? Aí, a criação dos anéis viários no século XVII, em Paris, que foi uma primeira... São várias, mas a gente fala Paris, que é aquela história do meinho lá, o castelinho, aí a gente tem as vias, aí uma via que, lá fora, de circunvalação, que a gente fala, que é um anel viário mesmo, né? É o primeiro anel viário, vamos dizer assim, que une aquelas vias, que nem a bicicleta, né? Tem aqueles raios que saem, ela une. Então, isso foi no século XVII. A definição das funções de trabalho e moradia, no primeiro... A gente teve, em 1928, o primeiro Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, teve até um brasileiro, Lá Lúcio Costa. Isso acabou gerando uma Carta de Atenas, que ela adiciona ao bem-estar como função da cidade. Isso é importante, é sempre falado, ah, Carta de Atenas, a gente segue a Carta de Atenas. Depois, 19 anos para o ordenamento territorial, que aí a França, em 1952, ela percebe que o território tem valor, que aquele território mais trabalhado, como ele já tem mais ordenamento, ele vale mais, tanto para a indústria, então, assim, vamos pôr o funcionário longe. Começa... O olhar para a terra, para mim, eu coloquei isso, não sei se tem embasamento histórico, eu já vi algumas pessoas que concordam ou não, eu acho que aí começa a... a especulação territorial. Então, para que eu estou dizendo isso? A cidade é um organismo vivo, gente, a gente não fala em circulação, em vias arteriais, à toa. É um organismo, a gente morre, a cidade fica, a gente chegou e herdou essa cidade, mas a gente pode deixar uma cidade melhor. O plano de mobilidade nesse contexto, ele é um instrumento da política urbana e ele é um passo a mais nessa evolução que a gente vem lá desde as cavernas. Os conceitos são de valorização da qualidade da nossa vida e da vida no planeta, isso é um consenso internacional. Os princípios para a organização é nesse contexto de ocupação do solo, legislação e organização da circulação, que foi definida lá na Carta de Atenas, lá atrás, e a qualidade. A premissa do movimento urbanista desde a Revolução Industrial sempre vem aí. Tem algumas variantes, mas é sempre isso. Você tem que ocupar o solo, você tem que pensar como você vai distribuir as atividades de uma cidade, você tem que legislar sobre isso e você tem que organizar a circulação, porque já que você disse que quem trabalha aqui, ali vai ter prestação de serviço, aqui vai ter parque, como é que vai ser essa circulação? O plano de mobilidade, mesmo ele sendo só uma organização da circulação, ele é um tripé, ele faz parte desse tripé, por isso que eu trouxe isso, porque as pessoas acham que é só falar, tem corredor, não tem corredor, tem ônibus elétrico, não tem, tem ônibus biodiesel, não é só isso, a fala da Laura deu uma introdução, é nesse sentido, a gente tem que pensar a cidade, o que estão fazendo da cidade. Em termos de legislação, a gente tem a Constituição de 88, que fala da participação popular, daí o Estatuto das Cidades, 13 anos depois, também não caiu do céu, como ela falou, demorou muito para sair, a Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana em 2012, foram 11 anos, dentre esses 11 anos, foram muitas discussões em todos os estados, desde o Denatran, foi discutido, foi levado, leva atrás, muda, o deputado federal, fica, ficou cinco anos parado no Congresso e ela conseguiu sair em 2012, em janeiro. Então, ela é uma lei da Política Nacional, que ela diz o seguinte, é um pouco do Estatuto, tem que ter participação, não dá para ser feito no gabinete com outro cara de um outro gabinete. Na cidade, você tem sim que trabalhar com o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. E ali eu coloquei as figuras, isso não é, o plano de mobilidade, ele é um resultado de tudo isso, uma evolução dessas leis e decretos que regulamentam em outra lei e tarará, mas tem que ter a participação, é a premissa, não tem como. A estrutura da política de mobilidade do Ministério das Cidades, ele fala em inclusão social, que é a construção de um país para todos, a sustentabilidade ambiental, que é a preocupação com as gerações futuras, não adianta todo mundo ter um carro e ninguém respirar. Gestão participativa, que é a construção, se bem que agora está até piada falar isso, isso aí a gente deixa, enfim, não, eu acho que é só a gente estar num stand-by, eu acredito que a gente vai retomar com luta o nosso direito a participar, o nosso direito ao nosso país, mais do que a nossa cidade. E a democratização do espaço público, que é um princípio da equidade, isso tem tudo a ver, então assim, a cidade, ela é de todos, ela não é da parcela que tem dinheiro, ela tem que ser acessível a todos, e o ser acessível, teve uma fala aqui na mesa inicial, é o direito de ir e vir sim, então isso tem que ser garantido. Os princípios no artigo 5º do plano de mobilidade, porque ela é uma lei muito grande, mas eu trouxe só dois artigos, é a acessibilidade universal, então assim, a gente tem que considerar o deficiente sempre, todas as diferenças, na verdade, mas a gente lembra muito de deficiente porque ele é meio esquecido, não é colocar 10 ônibus com elevador que é a acessibilidade da mobilidade. Desenvolvimento sustentável, equidade de acesso dos cidadãos, eficiência na prestação do serviço de transporte, gestão democrática e controle social do planejamento. O plano, ele é feito por um horizonte de 25 anos, e de acordo com a lei, ele tem que ser revisto a cada cinco. Se a gente fala, a gente quer uma cidade que vá para lá, cinco anos tem que ser retomado isso, os grupos participantes, a sociedade organizada, a população, tem que ver, estamos indo, não estamos, vamos rever ou não, porque na verdade a gente não é dono da verdade, em cinco anos pode ser que muita coisa mude, tecnologicamente falando. Às vezes você vislumbra um horizonte para 25 anos, ainda mais agora, com essa tecnologia mudando tanto. Então assim, é para ser revisto. Então assim, se nem feito, ele está sendo feito a tantas mãos, imagina a revisão. E a revisão vai sim pela questão do orçamento. Tudo isso tem, o pano de fundo ela colocou muito bem. Não adianta a gente fazer uma lei e não custear, porque senão não sai do papel. A distribuição de benefícios, equidade no espaço, eficiência, blá, 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 é tudo. E o objetivo, qual é o objetivo do plano? Então assim, promover a redução de desigualdade e inclusão, acesso a serviços básicos, não adianta ter postinho de saúde, e não é só levar um ônibus para lá a cada quatro horas, como tem em alguns bairros longe, é você fazer um tratamento desse entorno, porque ali você tem gente doente. É como na escola, tem na escola e o pessoal fica passando, estacionando em fila dupla e correndo. Gente, todo equipamento público, ele tem que ter um tratamento. O pessoal fala, traffic calming, é de acalmar, é de reduzir a velocidade, é no entorno todo. Porque ali, é criança, no posto de saúde, às vezes é mulher grávida com quatro filhinhos, não sei o quê. É a fragilidade em pessoa, é o idoso, então não adianta só levar o ônibus, às vezes o ônibus é até bom, só que ele vai correndo, não tem sinalização. O número de atropelamentos, eu fiz um estudo, é muito grande. Então, assim, tudo isso é mobilidade. Mobilidade não é só levar daqui para lá, é como levar, como sair, qual é a segurança que você proporciona. Desenvolvimento sustentável com a mitigação de custos ambientais, consolidação da gestão democrática. O tempo inteiro essa lei fala de participação, gente. Então, não fazer isso é não obedecer à lei. E dedicar atenção especial ao transporte não motorizado. Isso aí, o plano de mobilidade tem sete etapas, a gente fez assim para ficar mais fácil, é a preparação, a definição do escopo, essa definição do escopo é que cidade queremos, isso tem que ser discutido em plenárias. O que a gente quer de Campinas? O que vocês querem para os filhos e netos, quem já tiver filho? 25 anos é um horizonte grande. É 2050, é isso? Então, procedimentos gerenciais, isso aqui, mesmo em termos das pessoas técnicas que vão participar dentro de uma administração municipal, isso tem um esquema, isso não é o prefeito que teria que definir. Assim como o Temer, também não tem que estar lá, a gente sabe que não tem, mas está. Mas assim, a gente tem um embasamento que nos protege. A elaboração, aprovação, implementação e avaliação e revisão. Nessa revisão, no detalhamento, é que falam em cinco anos. Aí, construindo um novo olhar, que é a parte final, primeiro vamos falar do sistema viário, que é onde se passa essa área pública, que o poder público tem que fazer a gestão. O sistema viário é um conjunto de vias classificadas de um sistema. Ele pode ser rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário. Campinas não tem o hidroviário. Tem o ferroviário, a gente tem aqui o terminal intermodal de cargas, que tem trilhos, mas ele não é integrado com nada. A gente tentou isso há dez anos, o secretário falou que não era prioridade. Associação Brasileira de Normas Técnicas é a definição. No sistema, a gente tem a pista, o passeio e as guias. Todo mundo sabe o que é. A pista é onde anda o veículo, era assim a definição. O passeio é onde anda o pedestre. O veículo pode ser qualquer um, motorizado ou não. E a guia e sarjeta é a linha ali que divide um espaço e outro. Só que a gente tem que considerar que nesse espaço não é só o deslocamento que acontece. e isso geralmente nos planos que eu fiz um levantamento de vários planos, muita coisa tem nessa área pública. Então, assim, tem uma drenagem, tem obras e serviços de manutenção que acontecem, carga e descarga de bens e mercadorias. As caçambas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Paraná também, elas já são identificadas como veículos. Elas têm uma placa e você monitora, porque aqui em Campinas eu sei que não é, Guarulhos também não é, uma cidade enorme. Caçamba, o cara deixa lá quanto tempo ele quiser, não deixa nem... Você faz regras, porque caçamba o que quer? Na verdade, é uma coleta de escombro de obras. Geralmente é isso. Então, você tem que dizer quanto tempo ela vai ficar, tem que pagar, tem que ser aonde, onde o cara quer, geralmente eles deixam em calçadas. Então, assim, e tem que ter multa. Então, assim, tem que ter uma legislação sobre isso. Não é inventar do nada, não. Isso já existe. Comércio ambulante, a prestação de serviço, o equipamento imobiliário. Então, assim, é o ponto de ônibus, é o telefone, é a banca de jornal, é a árvore, é o poste. Campinas foi... Ela é precursora numa lei que tentou cobrar IPTU dos postes, porque o poste é uma construção numa área pública. Então, por que a gente paga e eles não pagam? Mas eu acho que nunca valeu, porque a máfia é forte. No entanto, eles alugam o poste para a NET, para os demais prestadores de serviço que precisam daquele apoio. Então, assim, ele está de graça num espaço que é público e subloca. E tudo bem. Entendeu? Então, assim, isso também é mobilidade, gente. E tem poste na frente de placa, na frente de árvore, árvore na frente de placa. É pensar tudo, porque às vezes a sinalização existe. Ah, tem não sei quantas placas aqui em Campinas. Pórticos, não sei quantas. Está tudo errado. Você vai andar, você vê que está locado errado, na posição errada, porque não tem nem treinamento. Quer dizer, não é que não tem. Eu já trabalhei na INDEC há muito tempo. Tem, sim. Mas não tem uma, vamos dizer assim, uma qualificação continuada. Às vezes as pessoas já não estão mais lá. E aí não tem uma supervisão. Ah, pois, acredita que pois. Não precisa ser técnico para ver que a sinalização daqui é muito equivocada e muita coisa no básico. e também, às vezes, tem pórtico de semáforo, que eu vi, fotografei, pus como estudo de caso errado, o inverso, em faixa de pedestre. Ou então em rampa. Rampa, você tem a rampa do deficiente, no meio da rampa tem uma coisa do semáforo. Então é uma cidade que tem rampas e semáforos, só que um atrapalha o outro. Inclusive o pessoal riu, eu falei, gente, isso é triste. Ou então, quando eu falei ali para o Vial, o cara faz a rampa, é show. Saiam daqui, começam a observar. faz a rampa, porque tem que fazer, não sei quantas, porque veio dinheiro de Brasília, do lado da boca de lobo. Então o cadeirante, se ele bobear, se ele cair naquela gradinha que eu já vi, foi por isso que eu comecei a tentar, é um absurdo. Então assim, por quê? Porque as áreas afins da prefeitura não se falam. Ah, porque então é outra área. Não, não é outra área, a cidade é a mesma. Tem que ter uma transversalidade aí. E os eventos. Então assim, se vai ter evento, a gente tem que ver o impacto que tem. Enfim, é uma série de coisas. Tudo isso é mobilidade. Ah, vai ter carnaval, tá. Às vezes os caras nem põem placa de desvio. Não põe nem, não sinaliza, você só descobre depois que você está lá, quando tem obra também. Aqui, na questão do sistema viário, a gente tem o deslocamento, o trânsito de passagem, sei lá, você vai cruzar daqui até Barão Geraldo, por exemplo. Você quer ir o mais rápido possível. Só que daqui até lá tem um monte de bairro. As pessoas do bairro não querem um carro que passe o mais rápido possível, nem um caminhão. Não estou falando nem de pegar a pista, estou falando no meio da cidade. Então, ela tem um interesse diferenciado. A pessoa da circulação local, ela quer segurança, ela quer que o filho dela até possa brincar um pouco ali de bicicleta e não seja atropelado. Então, cada usuário no sistema viário, em uma parte da sua viagem, ele busca atender a sua necessidade. Se você vai numa loja, você quer ter o estacionamento perto. E você quer descer e não quer que ninguém passe voando do seu lado. Então, assim, você quer estacionar, você quer se proteger de tudo, você sempre está pensando em você mesmo. o que eu chamei de posicionamento político da gestão é trabalhar essa consciência. Então, eu citei algumas que eu levantei, são três. Consciência individual, por exemplo, motoristas e comerciantes querem estacionamentos para veículos. Porque é mais fácil, eles acham que os clientes vêm. Não querem que o cliente ande na chuva e nem fique longe, porque o cliente, às vezes, não vai porque não tem estacionamento na frente. Eles não querem corredores exclusivos porque eles acham que isso é prejudicial ao seu comércio. Nem ciclovia, como a gente viu em São Paulo e outras cidades. Por outro lado, os motoristas também não querem o tráfico de caminhões. Isso é meio assim, cada um vem do seu lado. Uma consciência comunitária que também nem sempre é boa, usuários querem vagas na área central. Todo mundo quer vaga na área central. Você quer chegar no centro e quer ter vaga. Ou próximas ao trabalho. Moradores não querem estações de metrô em seu bairro, no caso de Higienópolis, porque eles falavam que ia atrair gente pobre. Transportadoras não querem restrição de horário para o caminhão. Ou seja, cada um pensando no seu nicho. e tem uma consciência que eu chamei social, uma consciência de classe. Então, assim, é pensar assim, é o desejo de uma cidade humanizada, diminuição de acidentes, poluição sonora do ar, diminuição, segurança para a criança, mobilidade urbana confortável para todas as pessoas e acessibilidade de tudo. Você quer chegar numa, ligar para uma pizzaria, você quer que ela tenha os produtos para ela te entregar a pizza. Só que todos esses produtos chegaram lá de alguma maneira. e o rapazinho, você quer que ele chegue rápido também. Você detesta quando não chega lá. Tem pizzaria que até paga se ele não chegar em determinado horário. Então, a gente teria que trabalhar esse outro olhar. Isso aí é uma imagem, que a gente tem 40 pessoas distribuídas em veículo, ônibus e bicicleta. A diferença é visível, não precisa nem comentar. O sistema viário responsável é o prefeito na figura do secretário. A estratégia de resolução dessa funcionalidade conflituosa no sistema viário que está dentro de um dos itens da mobilidade urbana. Resolver o conflito. Ser mais eficiente para o sistema como um todo. Não é atender o interesse de um e outro. Então, assim, fecha-se bairros. Ah, a gente não quer carro aqui. Eu trabalhei aqui quando a gente estava com aquela história que acabou virando o cinturão de segurança. Eles queriam fechar um bairro que não era condomínio. Aí dane-se se aquilo ali vai passar ônibus. Problema do pobre. Eu não quero nada porque a gente é rico. A gente fecha e privatiza uma coisa que é pública e dá o nome de operação urbana e aí faz alguma coisinha que é o que estão fazendo muito nas cidades. As definições desse gestor elas são políticas. Porque técnicas, todo técnico sabe como resolver. E todo técnico sabe avaliar o problema de cada particularidade. A implementação recorre a uma ou outra das alternativas naquela hierarquia que eu falei para vocês. Então isso é uma decisão política. Se o cara decidir sozinho ele vai decidir de acordo com quem tiver mais como brincava um amigo antigo bafo na nuca. Então se é um empresário que tem acesso ao gabinete é o empresário que ele vai atender. Não é a população. Então assim ele sempre vai atender eu estou falando do gestor. O princípio seria o que? Atribuir uma função prioritária. é tecnicamente impossível atender todo mundo gente. Então assim se o cara quer uma velocidade menor no bairro ele vai ter só que quem queria velocidade rápida para atravessar não vai. Então você vai ter que decidir alguém vai perder. E aí é que está posições diferentes sobre uma mesma questão cada um olhando para si mesmo. A tecnologia de moradia é outra. Antes todo mundo põe um carro na frente da casa. Se tem um prédio com 30 andares como é que vai pôr um carro? O Chicago achou legal fazer isso aí. É o maior estacionamento vertical da cidade. É isso que a gente quer. Hoje a gente já tem outras tecnologias dentro de circulação. Aí só para eu fiz um levantamento aqui. Esse dado também como foi dito tudo é fechado inclusive os dados da INDEC são dados públicos de operação. Isso deveria estar no site mas eu tentei pegar como aluna da Unicamp não consegui. Vi a câmera demora 40 dias eu só queria saber qual era o número de transportes de 2005 por dia. Não consegui aí eu peguei de um jornal. Então pode ser que não seja fiel. A média em 2008 era 14 milhões e 800 mil mês na INDEC. Em 2015 foi para 15 milhões e 300 mil. O que está em azul ali embaixo eu distribuí isso é mês por 30 dias iguais o que não é a realidade porque cada dia tem uma configuração diferente. Segunda é diferente de sexta, de terça, de sábado, domingo todo mundo sabe. Vamos dizer que os 30 dias fossem iguais. Então seria aqueles números ali 493 e 510 mil. só que passageiros passageiros é cada vez que passa hoje no Bilhete Único antes era catraca seria uma pessoa ela vai e volta então eu dividi por dois da 246 mil era em 2008 aí nós tivemos sete anos e baixou para 255. Então assim em proporção a população de Campinas era 23% transportado em 2008 e baixou para 22. Então pode ter o melhor ônibus do mundo é isso que a gente quer? Pode ter sei lá, o ônibus que nem precisa com água. É isso? A gente quer atender um quinto da população? É esse o olhar do plano de mobilidade. E aí eu fiz o mesmo levantamento para os veículos da mesma época. A frota de veículos era essas aí que vocês estão vendo o aumento da frota para um período em que diminuiu o transporte coletivo foi 1% aumentou 35% a frota de veículos. Essa é a realidade de Campinas. Considerando ali que aqueles dados de por dia eu fiz porque eu não obtive eu dividi igual pode ter alguma diferençazinha mas diminuiu. Essa diminuição geralmente é em decorrência da questão econômica. Muitas pessoas deixaram de andar de ônibus na última década. Aí eu fiz uma brincadeirinha. Peguei uma área de Campinas a urbana e a total e distribuí esses veículos em Campinas só para saber. A gente tem em 2015 2.400 veículos por quilômetro quadrado se a gente considerasse a área se colocassem ele só aqui na área urbana se não tivesse construção nem nada só para a gente visualizar o tamanho do problema ou 736 na área total então assim a veículo é muito veículo. Isso aí eu não vou passar que todo mundo já sabe que tem muita poluição etc. E aí a pergunta é a decisão que tipo de cidade queremos em 25 anos as perguntas que tem que ser feitas são essas com congestionamento com poluição com atendimento a poucos organizada para veículos com o trânsito que mata que não reflita mudança tecnológica com a utilização desequilibrada da área pública atendendo a poucos que não disponibilize equilibradamente o que é público a todas as pessoas que uma das funções é tornar a cidade acessível para todos. Aqui o pensamento tem muita gente que fala eles fecham a Paulista eu acho que abre domingo tem gente olha lá o que bonitinho só que assim nem todo mundo pensa igual para muita gente fechada de domingo para mim é aberta e aí esse uma criança gatinhando que só poderia acontecer com uma avenida que tenha sido e o último o que é prioritário isso aí também é uma brincadeirinha que eu faço no quarteirão cabem 17 carros o estacionamento 17 veículos considerando que tem faixa de pedestre nas duas extremidades veículo comum utilitário vamos supor que tenha zona azul de duas horas e que o veículo fique às duas horas geralmente é das 8 às 18 são 10 horas de estacionamento dá para trocar quantos veículos por dia são 5 rotatividades para cada vaga isso daria 85 veículos por dia num quarteirão e você pega uma avenida de vários quarteirões 10 quarteirões seriam 800 veículos 850 mas se a gente pensar que se a gente tirar esse estacionamento e abrir para um corredor de ônibus quantas pessoas a gente atenderia ou uma ciclovia uma ciclofaixa uma ciclorota então é só pensar algumas coisas aqui tem alguns exemplos que usam o parklet acho que vocês já viram aqui o Guarulhos propôs todo lugar que tiver itinerário de linha de transporte tirar os estacionamentos com implantação total em 25 anos a gente fez uma meta de cada 5 anos você tira 10% 20% passou ônibus não vai ter linha rua que passa ônibus não vai ter estacionamento de veículo aí tem exemplos do Rio Curitiba Cuiabá aí a diferença de ciclovia ciclofaixa ciclorota mas acho que não vem ao caso e aqui só para dizer área de estacionamento não adianta falar que faz ciclovia ciclofaixa olha isso aí no Rio olha o ciclo tem um ciclista ali atrás fora esse da frente até tem mas assim que tipo ah nós temos não sei quantos quilômetros aham né aí outros parklets que era só para ilustrar aqui ó para ciclos em calçadas e calça 2 o maior estacionamento de bicicleta da América do Sul de Mauá 1700 ele é na CPTM ele é a integração aí Porto Alegre tem nos calçadões aí São Paulo peguei um pouquinho para vocês verem que já está acontecendo no país inteiro né Campinas não tem tem não sei como é que está por quê? por que você não pode pôr sua bicicleta ali trabalhar tem tantos calçadões isso aí não atrapalha ninguém isso é mundial gente a gente encontrou isso naturalmente e aí a questão também é fazer um plano diário de carga e descarga não vou entrar no detalhamento que estou acabando com o tempo aqui aqui em Portugal eles fizeram um plano piloto então eles identificaram aqui ó o tipo de mercadoria né comércio comércio alimentar e de restauração ali todos os comércios que recebem aquele tipo fizeram um estudo de quanto chegava do que sei lá tipo quanta cerveja quanta coca quanta carne para aqueles estabelecimentos aí regulamentaram de acordo com o tipo de mercadoria o tipo de caminhão e aí os horários e aí numa outra área mas é a mesma coisa eles distribuíram o fluxo de caminhões de uma maneira inteligente quer dizer o gestor sabe qual caminhão está entrando em que área ali ó 21% entra lá pela direita 20% ali 15% ali e ele faz essa gestão ao longo do dia também então você não tem sobreposição então aqui ó o primeiro do lado esquerdo tipo acontece no Brasil então tem uma central fora da cidade que espalha caminhão pela cidade ou do lado direito você faz um itinerário com um caminhão grande que para e vai distribuindo num raio menor aquela mercadoria com esse tipo de transporte aí tem elétrico tem pedal depende da cidade né se ela tem morrinho não tem morrinho tem calçada não tem calçada e o aviso de vaga disponível de reserva isso também pra carga a coca por exemplo vai distribuir alguma água que vocês bobeiram que parece que tem um docinho ele vai distribuir na câmara ele vai falar olha eu vou distribuir hoje às quatro da tarde ele reserva a vaga tem uma área de carga descarga reservada controlada monitorada ele vai ter sei lá das três às três e meia pra estar ali e isso é monitorado tecnologicamente não é caro e se ele pergunta se já está usando ele já recebe o que não aí ele vai procurando qual vaga mais perto daquele ponto teria aí tem os lugares aí o controle monitorado e aqui é em Berlim que é a central de monitoramento que Campinas eu participei a gente estava aí na implantação do SINCAMP eu fui num congresso eu e mais três da INDEC a gente fez o estudo na época da implantação a gente apresentou no congresso de Goiânia foi o primeiro parece que teve uma regressão grande o SINCAMP hoje em Campinas mas não monitorava a carga em Berlim em Paris todas as cidades mais desenvolvidas o gestor sabe aqui a gente tem um aeroporto gigante ninguém da prefeitura sabe quantos caminhões transitam na cidade aí eles vão falar mas é na rodovia não não são todos na rodovia então era isso mais ou menos que eu tinha espero que eu tenha despertado bastante dúvida que era a intenção aí meu contato Rosimar muito obrigado foi muito muito provocador e muito bacana para esclarecer várias questões aí para nós eu vou já passar então para o Camilo Coelho que é geógrafo e técnico em mobilidade urbana pessoal boa noite eu sou o Camilo Coelho sou geógrafo formado aqui pela Unicamp e também técnico em mobilidade aqui da cidade eu tive uma experiência de seis anos trabalhando na gestão municipal no órgão gestor que é a INDEC na área de planejamento programação de transporte público e depois no time que desenvolveu aqui o aprieto funcional a concepção dos corredores BRT que hoje estão aí em processo de licitação da obra já faz uns dois anos que eu saí da INDEC hoje eu trabalho também com planejamento planejamento de rotas mas eu mudei de modal agora eu estou no setor aéreo mas o o assunto mobilidade circulação de pessoas enfim isso é é a minha área é o que eu gosto e é o que me instiga vamos abrindo aqui eu trouxe aqui um material que fala assim em linhas gerais como que a mobilidade em Campinas se desenvolve ou seja indicadores mapas enfim uma série de dados que tenta ilustrar um pouco como que a circulação mobilidade na cidade acontece e algumas coisas que eu identifico como sendo desafios né para o futuro e para a gente pensar enfim e para a gente agir na nossa cidade o material que eu trouxe aqui tem como principal fonte de informação as pesquisas OD origem e destino que foram feitas aqui em 2003 pela EMPLASA órgão do estado sob encomenda do governo estadual e depois em 2011 nesse caso foi uma professoria privada que fez a pesquisa e está disponível na internet enfim mas como a Rosimar citou muito difícil seria muito bom se o banco de dados inteiro tivesse disponível e não apenas o resumo então vamos seguir nessa primeira lâmina aqui estou trazendo um pouco dos dados gerais da região em que Campinas se insere a RMC uma região como vocês podem ver no mapa com uma densidade de vias de rodovias bastante expressiva está faltando até rodovia nesse mapa já tem o anel viário concluído ali para Santos Dumont o anel viário entra em Anguera e Bandeirantes enfim e como não poderia deixar de ser uma cidade com viário tão farto e rápido tem uma participação do transporte individual muito grande então a gente tem aí 44% das viagens sendo feitas em modos individuais moto passageiro de carro dirigindo para o automóvel enfim transporte coletivo em cerca de 30% e o não motorizado na menor fatia se a gente olhar o município de Campinas o quadro é bem semelhante o município em si tem uma participação um pouquinho maior do transporte coletivo do modo coletivo nas viagens mas ainda assim predomina o modo individual ou seja o campineiro é um cara que anda de carro principalmente sobretudo de carro esse mapa também mostra essa questão do sistema viário ou seja as rodovias elas estão muito imbricadas no nosso tecido urbano quem todos vocês conhecem bem a cidade sabem muito bem por exemplo como a rodovia Santos Dumont é uma avenida urbana na verdade quem anda pela Dom Pedro quem anda pela Anhanguela conhece bem todo dia que essas vias são na verdade quase como avenidas enfim não como rodovias pura e simplesmente como essas viagens então se comportam e se distribuem no tempo por que as pessoas viajam primeiro quadro ali motivos de viagem basicamente é motivo principal trabalho e estudo regular na sequência e derivados disso como transportar pessoas etc etc e essas pessoas se concentram as viagens se concentram muito em três momentos ao longo do dia que são os chamados pipos todos vocês conhecem então o gráfico ali da direita mostra bem isso você tem uma concentração muito grande de viagens no período das 7 da manhã um pico almoço e um terceiro pico ali no período das 5 até as 7 da noite e formando começando aí a surgir um quarto pico que seria 22 horas que é o pessoal de universidades escolas que estão saindo etc e os três grupos de modo de transporte principais que é o coletivo individual e a pé mais ou menos se comportam igual o a pé mais forte na hora do almoço evidentemente porque as pessoas vão almoçar a pé e quando a gente olha essa mobilidade por modal e por faixa de renda por classe econômica a gente começa a entender melhor como que essa situação é desigual porque você olha para a classe econômica A pessoas que tem mais poder adquisitivo você vê que a totalidade praticamente circula em modos individuais 78.800 pessoas andam de automóvel não motorizados bicicleta a pé quase nada e quando você vai para a faixa E você vê que as pessoas que tem menos condições econômicas evidentemente também estão fora da mobilidade motorizada por não poder sequer pagar por isso então o que há é o modo não motorizado que é a grande maioria das viagens são feitas assim e você vê que onde que o transporte coletivo está nesse escopo ele está na classe C um pouquinho na classe B e mais a classe C e a classe D ou seja esse é o usuário hoje do transporte coletivo individual evidentemente mais para o pessoal de alta renda então para poder colocar esse panorama de uma forma mais comparativa e trazer uma evolução desses números eu comparei as duas ODs que a gente tem são a melhor fonte de dados que a gente tem hoje na cidade em alguns indicadores que eu considero importantes então aqui por exemplo índice de mobilidade índice de mobilidade mede quantas viagens são feitas por habitante do município então a gente tinha em 2003 índice de mobilidade mais ou menos equilibrados não motorizado e automóvel bastante próximo então 0.5 viagens por habitante em média de automóvel 0.45 viagens por habitante em média de ônibus e quando a gente vem para 2011 seja praticamente uma década depois você vê que a viagem por automóvel disparou e a viagem não motorizada reduziu o ônibus teve um pequeno incremento mas comparado com o automóvel com o individual foi praticamente nada isso indica que a gente tem uma tendência hoje na região de cada vez mais predomínio do transporte individual do automóvel e o sistema de transporte público tem tentado se adequar ele evoluiu evoluiu bastante em 10 15 anos mas ainda assim não foi suficiente para ser atrativo a ponto de reverter essa tendência quando a gente olha os tempos de viagem que também é outro item decisivo na mobilidade você vê que o cara do transporte individual circula muito mais rápido pela cidade isso em 2003 era menos da metade do tempo do que quem usa transporte coletivo isso tem N implicações socioeconômicas em relação ao direito à cidade porque essa pessoa tem o custo do tempo dela otimizado enfim ele não perde tanto tempo que ele poderia usar no lazer no convívio com a família etc se deslocando quanto a pessoa que está no transporte coletivo e aí se a gente olha a evolução disso você vê que o modo individual apesar de continuar mais rápido teve uma grande piora na sua fluidez nesse comparativo aí de 8 anos o coletivo também mas em menor escala e um item que eu pincei das OADs porque eu acho que é uma questão decisiva que a gente precisa discutir a fundo que é a moto que representava 2% das viagens totais que aconteciam em 2013 e hoje corresponde a 5% então o crescimento muito expressivo da mobilidade por moto e a discussão sobre a moto tem que entrar porque ela tem uma série de externalidades tem que o do motocet também comercial ou moto só moto mesmo e a gente sabe muito bem a questão que a moto traz de acidentalidade enfim poluição etc etc por isso é uma questão de discutir isso também considero importante nesse quadro aqui nesse gráfico nesse mapa eu estou trazendo aqui uma compilação de uma pesquisa que foi feita acho que você deve ter pegado essa pesquisa na Indec que foi a Odeia da Oficina em 2004 essa pesquisa foi feita no transporte coletivo da cidade ela tentou identificar os fluxos quer dizer de onde as pessoas vêm e para onde elas vão e nesse gráfico a gente está mostrando a produção de viagens quer dizer quais regiões da cidade são origens são produtoras de viagens quer dizer de onde as pessoas saem para trabalhar estudar enfim e o 1 ali está marcando zonas de grande concentração de produção que é a região do Oro Verde do Campo Grande aqui no extremo da cidade no extremo sul como principais emissores você tem também algumas manchas escuras quanto mais escuro mais emissão de viagens ali na região de São Bernardo ao longo dos eixos da Moreiras da John Boyd do Lop que vão receber os BRTs enfim e alguma coisa na área norte e na área leste da cidade mas o que mais gostaria de destacar não é produção mas sim a atração de viagens quer dizer quais regiões da cidade atraem as pessoas em quais regiões da cidade acontecem as atividades econômicas e educacionais sociais etc e a gente vê quanto mais escuro maior a concentração basicamente a área central e a região norte Barão Geraldo Unicamp Taquarau Swift e a região de São Bernardo ou seja as pessoas pela configuração do território da ocupação do território de Campinas elas são obrigadas ou são forçadas a se deslocar para poder acessar o trabalho acessar a escola acessar a cultura etc etc e essa mobilidade toda tem seu impacto em suas externalidades ou seja pessoas se deslocando impactam o sistema viário oneram o sistema de transporte público geram custos etc por isso a interface tão importante entre planejamento urbano e planejamento de mobilidade pois se a cidade não é pensada de uma forma sustentável a mobilidade também não vai ser e as duas coisas se interfaceiam muito quer dizer numa cidade em que os ônibus tem que rodar tanto para poder transportar pessoas por 25 30 km a tarifa tende a ser muito alta e isso tende a excluir pessoas do acesso a N itens de facilidade da cidade etc etc porque não houve em algum momento no passado um pensamento de concentrar essa cidade ocupados vazios que são muitos como vocês podem ver no mapa deixar uma cidade espraiar e isso gera uma série de custos e perdas de tempo e oportunidades então para chegar mais na fase final da apresentação eu coloco aqui o que eu considero como tendências desse período aí de 15 anos que a gente tem vivido então muito importante destacar que as pessoas estão mais móveis então a mobilidade realmente aumentou os índices indicam pessoas mais móveis uma cidade que se desloca mais acompanhando as duas pesquisas e a gente vê isso nesse momento que nós estamos vivendo esse momento sombrio do nosso país esse indicador deve ter regredido porque isso é intimamente ligado a questão econômica como eu mostrei no quadro as pessoas que se movem muito por trabalho então evidentemente desemprego vai gerar menos mobilidade menos pessoas circulando e a capacidade de pagamento também reduz e um uso cada vez maior do transporte individual em detrimento ao coletivo e em detrimento ao público em função também do acesso cada vez mais fácil ao automóvel e à motocicleta vocês sabem todos nós sabemos que nos últimos 15 anos ficou muito fácil relativamente comprar um carro financiamento em longo prazo oferta maior de veículos veículos seminovos etc inclusive até iniciativos econômicos a nível federal para que isso acontecesse vocês devem se lembrar que houve N ações para que a gente automobilística continuasse produzindo não demitisse etc e evidentemente a gente teve uma política a nível nacional de incentivo mesmo a aquisição do automóvel e quem adquira que o automóvel quer utilizar obviamente para se deslocar isso impacta na frota municipal a Rosemar mostrou esse número eu estou repetindo ele aqui que cresceu muito e Campinas é uma das cidades que tem a maior taxa de monitorização do país em relação habitante veículo eu não sei o número de cabeça aqui mas é uma das mais altas e também na divisão modal que eu mostrei é uma das cidades que mais tem transporte individual na matriz de divisão modal do país inteiro e o que eu considero então como desafios a partir desse cenário para que a gente possa ir trabalhar enfim ter uma cidade mais adequada para todos primeiro ponto que eu considero decisivo é reverter essa divisão modal que é isso que a gente está vendo que a questão do transporte individual exclusivamente é uma tendência insustentável o número de veículos aumentou muito todos nós sabemos mas o sistema viário não cresceu na mesma proporção investimentos aqui em Campinas em viário que a gente tem visto são basicamente rodovias que contornam a cidade dentro do tecido urbano dentro da área urbana mesmo de Campinas quase não houve nesse período de 2000 até 2015 grandes obras em sistema viário e até mesmo a gente deveria questionar se são necessárias as obras em sistema viário para passar mais carros porque o espaço urbano já é limitado enfim a gente não tem como gerar espaço urbano para poder passar via sem desalojar gente a gente vai desalojar gente para poder passar mais e mais e mais veículos uma coisa muito questionável sobretudo e disso demonta o segundo ponto que é dizer priorização ao transporte público como a Rosimar mostrou um ônibus transporta muito mais gente com muito menos espaço ocupado na via então se o recurso via é um recurso escasso a gente não consegue construir facilmente a avenida sem causar um sério impacto por exemplo alargar o glicério seria um impacto absurdo para a cidade quando a gente não consegue produzir vias assim à vontade a gente tem que otimizar o recurso que a gente tem que é o espaço viário que é limitado então se a gente consegue utilizar esse espaço viário melhor com um veículo que transporta mais gente ocupando menos espaço evidentemente isso faz todo sentido e o transporte público tem que ser previsado não só na questão do discurso mas também na questão do investimento porque corredor de ônibus ele pressupõe infraestrutura pressupõe faixa exclusiva pressupõe espaço dedicado ao veículo a estação o embarque em nível uma estação de qualidade enfim você não faz política de longo prazo de previsação do transporte público sem investir nem que seja pintando faixa como o Haddad fez em São Paulo mas você tem que fazer alguma coisa que é sair do discurso e ir para a ação e a gente não pode ignorar e isso é uma coisa que é ignorada não mais tem entrado na discussão mas que foi muito ignorada nos últimos anos enfim nas últimas décadas que são modos não motorizados quer dizer a questão toda de São Paulo das ciclovias e tudo que tem acontecido o ativismo que tem sido feito nessa questão está começando a reverter essa discussão e colocar a bicicleta como uma solução viável de transporte urbano e mobilidade coisa que certamente há 20 anos atrás não tinha quase ninguém discutindo quase ninguém pensando ou se importando com isso então esse modo esse ator é importante e tem que entrar na discussão de mobilidade na cidade em qualquer nível o outro desafio que eu enxergo para o futuro curto e longo prazo é a questão do transporte e da acessibilidade acessibilidade no conceito amplo não do ônibus que transporta o cadeirante mas no transporte como meio de acesso à cidade como instrumento de democratização da cidade que permite com que as pessoas possam acessar cultura, lazer, educação trabalho, etc e tudo isso passa por esses elementos tarifa que é uma discussão também que entrou muito em pauta nos últimos 3 ou 4 anos com o movimento do passe livre com as 2.3, julho as jornadas e que está aí está colocado e como foi citado aqui pela mesa não é discutido nessa atual gestão com a devida profundidade ou seja nós estamos num momento decisivo que é uma nova concessão de transporte público em que você redefine as regras de remuneração do sistema custeio tarifa e como você vai pagar etc, etc e é um momento muito importante para entrar com essa discussão de quanto a gente vai cobrar quem vai pagar pelo sistema como vai ser remunerado como vai ser medido fiscalizado e no entanto a gente vê que não há discussão nenhuma sequer publicações na mídia a gente não sabe o que está acontecendo está sendo feito no gabinete e vai ser imposto e em contraste ao que foi o intercamp vocês que são da área devem lembrar que foi feito com muito mais participação popular com audiências nos bairros etc, etc rede de transporte também é um ponto importante a monografia que eu fiz na graduação trabalhou esse tema quer dizer como a rede de transporte hoje na cidade favorece alguns vetores e inviabiliza outros vetores ou seja a pessoa que está por exemplo na região do Campo Grande e quer visitar um amigo no Ouro Verde num fim de semana gasta mais tempo para chegar no Ouro Verde do que para chegar em Barão Geral porque a rede de transporte prioriza o vetor centro e a área norte e isso é uma questão até de acesso à cidade quer dizer se existe um parque no Vida Nova e eu quero utilizar eu não consigo se for de transporte coletivo e eu moro no Campo Grande porque não tem uma linha que permita com que eu circule rapidamente entre os dois pontos isso tem que ser pensado quer dizer a rede de transporte hoje em Campo Grande ela é muito radial concêntrica pouco espaço para ligações inter-bairros ligações inter-regiões e há áreas da cidade que não tem acesso nenhum que não tem cobertura pelo sistema de transporte mesmo e também a questão da frota já que a tecnologia veicular avançou muito e a gente continua tendo aí o ônibus caminhãozinho com motor dianteiro pula pra caramba e com aquele degrau maldito que o idoso sofre pra subir quer dizer isso é transporte de qualidade ou não essa é uma discussão que a gente tem que fazer e o último ponto aí pra fechar planejamento planejamento porque que cidade que mobilidade a gente quer construir o plano de mobilidade que está sendo colocado aí hoje em discussão o Rosimar especialista no assunto é uma obrigação dos municípios hoje de ser elaborado é um momento também muito importante pra discussão de que cidade a gente quer que transporte a gente quer pra mobilização das pessoas inclusive para esta causa e mais uma vez como foi dito aqui o governo atual não tem dado devido a publicidade a esse tema o plano está sendo ao que parece porque a gente não consegue sequer informação direito a respeito do que está acontecendo mas ao que parece está sendo desenvolvido da maneira mais tecnocrática possível que é contratar uma consultoria que vai entregar um monte de relatórios que vai fazer um monte de modelagens computacionais de demanda e pronto é isso dane-se é um plano morto um plano que vai nascer pra ficar na gaveta porque não tem mobilização não tem gente que conhece gente que cobra gente que faz esse plano acontecer e como eu já disse isso tem que estar integrado com o plano diretor porque as duas coisas andam para e passo você não pensa a cidade sem pensar mobilidade sem pensar mobilidade sem pensar cidade uma coisa impacta a outra então já que a gente tem que discutir plano diretor nesse momento e também plano de mobilidade porque isso não está andando para e passo e não acontece nada ou seja a gente não vai ter um avanço nenhum se não tiver a sociedade civil envolvida nisso por isso que é importante é fundamental hoje um debate como esse pra que as pessoas porque como a Rosemar falou os técnicos sabem o que tem que ser feito de grosso modo todo técnico sabe o que tem que ser feito ninguém escuta porque a questão política sempre se sobrepõe e as vozes que gritam quem grita mais alto quem tem mais dinheiro quem tem não sei quem enfim enfim e na hora da decisão a questão técnica a questão social enfim tudo ser colocado em segundo plano e vence a força do dinheiro etc etc então sem a sociedade civil se manifestando e cobrando como citado aqui exemplos um cicloativismo que gerou uma mudança circunstancial em São Paulo etc sem exemplos como esse a gente não vai ter avanços nessa área da mobilidade urbana que sejam decisivos e que sejam de longo prazo ainda mais nesses tempos sombrios em que nós estamos bom é isso eu agradeço muito a oportunidade agradeço o convite e tá aí o contato quem quiser falar comigo aí obrigado Camilo muito obrigado eu confesso que eu tô ouvindo essas apresentações e tô aqui imaginando que esse é um documento que a gente tá produzindo que tá gravado isso vai ser disponível de uma qualidade espetacular acho que quem precisar refletir sobre mobilidade urbana na cidade de Campinas e usar essa referência do que nós estamos debatendo aqui hoje vai ter muito material pra claro pra não passar a última fala dele é muito importante e complemento o que a Laura falou que ela falou que o que precisaria era investimento só pra lembrar ele comentou rapidamente há 20 anos ninguém tava discutindo a questão da ciclovia ciclofaixa etc mas eu entendi que ele falou assim publicamente porque tanto estavam discutindo que isso foi isso era um item do Ministério das Cidades pra fazer o financiamento federal pros projetos então Guarulhos quando a gente obteve Campinas também pleteou todas as grandes cidades todos os projetos de mobilidade tinham que ter ciclovia e ciclofaixa porque senão não eram aprovados e daí a grana não liberava então assim como a força do dinheiro faz com então não é assim o importante é que o movimento estava ali e ficou cobrando mas não é um fruto só do movimento ou não porque esse movimento já acontece há 20 anos também já tinha cicloativistas a questão é que a gente teve um governo federal democrático que eu via foi um período a gente está passando pelo stand-by que eu falei mas assim isso reverteu em dinheiro em milhões então assim as ciclovias estão pipocando pelo país em função dessa diretriz nacional e agora então eu vou passar para o Glauco Azevedo que é cicloativista e membro do movimento pró-ciclovias de Campinas muitos anos de luta né não tem que agora tá bom é tá ligado o dele é mais chique o seu microfone é mais chique fica uma luz vermelha para ler tá para eu não cair na bom eu faço parte da da só uma pedra no sapato desse pessoal que não está muito interessado em mobilidade urbana ou só está interessado em tirar proveito disso e eu fui cair justo na questão do da vida do ciclista maioria do pessoal aí eu conheço e então eu preciso fazer um breve resumo do que aconteceu comigo no ciclismo para chegar onde eu pretendo chegar eu acho que a gente está dentro existe uma nova epidemia que o as autoridades de saúde não se tocaram que esse mesmo mosquito que transmite dengue chikungunya H1N1 ele também pica a pessoa e ela fica contagiada com esse negócio de bicicleta de ciclismo e tudo mais e foi o que aconteceu comigo por uma questão de saúde eu comecei a pedalar num grupo aqui em Campinas um grupo muito o primeiro grupo de ciclista constituído mesmo e comecei a pedalar depois com alguns outros grupos e esses grupos um dia tentaram se reunir para ver se fazia alguma coisa em prol do ciclismo nada definido se era ciclismo de de lazer se era para o trabalhador se era aventura se era turismo e começou houveram umas duas ou três reuniões a fogueira da vaidade começou a pegar e muita gente saiu e poucos ficaram que é o que acontece geralmente quando a sociedade tenta se mobilizar primeiro existe aquela infestação de pessoas querendo aparecer e depois elas vão saindo com as mais diversas desculpas amarelas minha unha encravou minha sogra está em casa então a gente disse que é uma freada de arrumação a hora que você separa os homens dos meninos e a hora que você separa o cidadão daquele que quer só usufruir das benesses aí da luta alheia disso aí apareceu um grupo que a gente deu o nome de pró-ciclovias a gente decidiu correr atrás de ciclovia em Campinas foi aí que eu conheci o Pedro Torinho conheci o Carmo Luiz conheci mais alguns outros vereadores e participei dessa excursão que o Pedro proporcionou para a gente para conhecer o sistema de sistema cicloviário de Sorocaba de Santos a gente ia até Mauá mas aí não deu tempo a gente ficou em Santos a questão da sinalização que a que a que a Rose falou muito interessante porque a gente até não foi a Mauá porque a a nossa motorista se perdeu no 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 na falha de sinalização então em vez da gente ir para o Ceará de repente a gente estava chegando em Porto Alegre mas valeu bom aí com as informações que a gente tinha mais o que a gente viu nessa excursão a gente começou a chegar próximo do do poder público da administração pública e tentando sensibilizar sobre a necessidade de tudo isso inclusive levando até preços para 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 a prefeitura olha fica mais porque todo mundo fala assim é caro é caro o que que é caro né então a gente começou a ver que o preço dependendo de onde era feita uma ciclovia e aqui ciclovia não é necessariamente a ciclovia ciclovia ciclofaixa ciclorota o sistema cicloviário ele girava em torno de 150 75 mil em algumas cidades muito mais caro em função de desapropriação de área tombada então esse preço variava mas excetuando essa situação não era muito caro comecei a fazer algumas cicloviagens e comecei a perceber que muitas cidades muitas cidades pequenas e pequenas eu digo com menos de 200 mil habitantes elas tinham alguma coisa de respeito ao ciclista que com o tempo eu percebi que não era respeito ao ciclista era respeito ao culto do respeito à cidadania ao direito de ir e vir que não precisava de uma lei para fazer isso as pessoas andam de bicicleta e são respeitadas e elas também respeitam e toda vez que a gente ia para uma conversa com a administração pública eles colocavam o ciclista como uma pessoa muito frágil do ponto de vista físico e do ponto de vista intelectual a impressão que dava é que o ciclista é muito burro então assim nós não podemos fazer uma ciclovia até ali porque dali pra frente ela não tem como ir bom não tem como ir o ciclista morre ele para ali morre definha de fome ou volta pra casa ele não tem condição de descer da bicicleta atravessar a rua ou quando o cara sobe na bicicleta sabe aquele filme do pateta que quando sobe no carro ele vira um então o ciclista quando sobe na bicicleta ele vira um ignorante aquele ciclista que durante o dia defende uma tese na Unicamp a hora que ele sobe numa bicicleta ele tem um QI de ameba é isso que acontece então assim ironicamente Campinas é uma cidade de fenômenos estranhos porque o prefeito quando entrou na campanha política dele prometeu para o do Gomes 100 quilômetros de ciclovia e aí o pessoal votou o ciclista iludido coitadinho votou no amigo e de repente o prefeito dá uma declaração no rádio dizendo que Campinas é complicado ciclovia porque as ruas são estreitas a topografia não colabora eu falei mas que milagre foi esse que aconteceu que deu um terremoto na cidade que estreitou as ruas e mudou a topografia e ninguém percebeu então o que de estranho acontece em Campinas que o cara sobe na bicicleta fica burro depois das eleições aquele cenário que era favorável passa a não ser favorável então isso começou a irritar bom fazendo essa cicloviagens e tudo mais a gente resolveu que tinha que agir de uma maneira um pouco diferente houve um tempo eu não não era cicloativista nessa época em que uma pessoa fez junto com os amigos fez um trabalho hercúleo hercúleo sem cobrar nada de ninguém por iniciativa própria que foi saíram de bicicleta durante um longo período em Campinas verificando a necessidade a demanda e a vocação para a bicicleta não para turismo não para lazer não para aventura mas para o trabalhador esse grupo ficou um tempão com um mapa embaixo do braço tentando convencer e eu cheguei para o cara que liderava esse grupo e falei bicho esconde esse mapa porque já já você vai ser visto como o chato do mapa guarda isso como a cereja do bolo durante um período esse cara se afastou do nosso convívio de mobilização e continuou a batalha dele sozinho e isso não ia para frente depois que houve essa queima de gravetos na fogueira da vaidade do movimento pró-ciclovias em que a coisa sentou e amadureceu um pouco mais a gente começou a se aproximar mais ainda da administração pública começou a ter um certo contato com a imprensa e com outros grupos que buscavam uma maneira vamos dizer alternativa de se locomover por exemplo eu considero a maneira alternativa de locomoção é a pé e com segurança é bem alternativo porque hoje é difícil isso e esses grupos a gente começou a conversar e a gente começou a se apresentar para a administração pública como um movimento pacifista ordeiro ordeiro proativo inteligente não inteligente mas vamos agir com inteligência bom senso e suprapartidário isso nos deu uma certa uma certa moral um certo respeito que a gente conseguia conversar com a oposição com a situação e com os neutros numa boa porque eles começaram a reconhecer que o que a gente queria era ciclovia e que a gente entende que um sistema cicloviário ele só pode vir um sistema cicloviário que atenda a população em geral ele só pode vir de quem administra a população em geral que é a prefeitura então eu não consigo trazer o Donald Trump para Campinas e falar ó torra sua grana fazendo ciclovia ele não vai conseguir desapropriar a cidade para fazer ciclovia tá certo então quem vai fazer isso é a administração pública a administração pública tem que ser sensibilizada então a gente partiu do seguinte raciocínio vocês vão dizer que a ingenuidade da nossa parte que tudo mais mas foi o caminho que a gente achou tá certo os animais no começo se especializaram uns voavam e outros nadaram a gente se especializou no caminho que a gente está seguindo pode ser que não seja certo e se não for espero que a gente tenha clareza para mudar mas a gente começou a a a se aproximar e colocar para para esse pessoal olha vamos fazer a coisa de uma maneira simples vamos fazer a coisa de uma maneira sensata e aí essa pessoa que durante um certo período andou com esse mapa debaixo do braço voltou a frequentar o nosso como diria o poeta o seio do nosso convívio então foi o triunfo de um trabalho bem feito e de uma persistência de uma pessoa que está aqui na na plateia que é um companheiro nosso que é o do Gomes nós tentamos levar isso para a Indec e a Indec rechaçou a princípio a gente foi enrolado pelo Benassi que dizia que tinha que fazer uma lei que pudesse usar o espaço público para propaganda e teria que ter uma outra lei em que o dinheiro dessa propaganda viria para a Indec sem passar pela uma outra autarquia da prefeitura que eu não lembro o nome e no fim o Benassi dançou e veio o barreiro portador da verdade suprema prósterem-se os ignorantes aos pés deste que tem a sabedoria universal o avatar da humanidade e é isso que a gente está engolindo nada contra ele como pessoa mas bastante contra ele como administrador e representante de uma pessoa que diz que vai fazer 100 km de ciclovia aqui eu vou destilar um pouco do veneno o barreiro foi uma pessoa que criou mais um mês no ano que numa reunião que a gente teve com o Vandão o secretário de relações institucionais nós tivemos uma reunião que faltavam dois meses para acabar o ano e ele disse que ainda nesse ano nós vamos fazer pode ficar tranquilo que nos próximos três meses nós fazemos aí o Vandão falou assim olha você criou mais um mês no ano aí e ele não eu vou fazer e de novo não fez e agora na inauguração da Baden Powell ele disse que a meta são 200 km o cara é é poderoso vamos reconhecer vamos reconhecer volto a dizer o nosso movimento é suprapartidário aqui o veneno que eu estou destilando eu destilo na frente dele também nós somos suprapartidários não é porque nós estamos participando do evento promovido pela pela pelo um vereador de oposição que a gente está falando realmente o cara é muito ruim e a gente não esconde isso de ninguém inclusive o grupo pé na estrada fez um um trabalho muito interessante e que a imprensa colocou como ciclistas perdem a cabeça do barreiro está certo esse documento esse trabalho todo foi feito pelo grupo pé na estrada o nosso grupo o ProCiclovias não participou desse trabalho mas nós assinamos embaixo pela seriedade e lucidez do trabalho apresentado bom então por que que eu estou falando tudo isso isso me levou a 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 o interesse da bicicleta voltando lá ao meu começo de pedal e um dia eu vi um 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 eu recebi uma uma informação pelo pelo bom e novo facebook de que estava tendo um fórum mundial de bicicleta em Curitiba o terceiro fórum mundial de bicicleta em Curitiba onde foi o primeiro e o segundo foi em Porto Alegre e o terceiro em Curitiba montei na moto e fui pra lá fantástico 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 um aprendizado muito grande muito grande e comecei a ver cidades que a princípio não tinham vocação tinham um sistema cicloviário importante Joinville 12% das pessoas que se deslocam se deslocam de bicicleta Joinville não é a cidade praiana talvez a topografia de Joinville seja menos favorável do que a topografia do que o doutor Jonas Donizete mudou eu conheço Joinville e sei que que não é tão favorável que dirá da topografia de Bogotá tá certo e vamos por aí né bom participando do Fórum Mundial de Bicicleta voltei com uma série de informações e a gente aprofundou mais o nosso trabalho criamos um novo grupo em função de uma série de roubos e assaltos que começaram a existir na região de Joaquim Egídio e esse grupo se chamava Pedal Ativo que a gente preocupado com a segurança do ciclista agora vejam o interessante de tudo o o o a matéria prima feita que que gerou a pessoa física do barreiro extremamente refratária não é a mesma matéria prima que gera algumas outras pessoas da administração pública num sábado foi sábado ou domingo num sábado teve a inauguração de um circuito de mountain bike no parque ecológico nesse sábado a gente fez um movimento cobrando segurança na região de Sousas e Joaquim Egídio que é onde todo mundo que vai fazer o ciclismo de lazer vai pra lá é a Meca e nessa nessa manifestação foi colocado para o prefeito a seguinte frase a seguinte situação olha a gente já transporta galhardamente o troféu de líder brasileiro na dengue e já estamos segurando o sexto lugar de insegurança para o ciclista eu acho que aquilo mexeu com os bris do prefeito e ele falou vamos marcar uma reunião com o secretário de segurança isso foi num sábado na quarta-feira nós tivemos uma reunião com o secretário e ele tomou uma série de ações puxou pra ele uma série de lições de casa e nós puxamos pra nós outras lições de casa que em pouquíssimo tempo começou a dar resultado a guarda a guarda metropolitana começou a apertar a fiscalização a polícia civil começou é civil é militar a polícia militar começou a melhorar a fiscalização o bom de você ter a memória ruim e ter um companheiro da memória boa é isso quanto tempo que ficou pronta o aplicativo em três meses em três meses é é a secretaria de segurança pública mais o instituto dos municípios e mais instituto a informática informática de municípios associados informática de municípios associados com a nossa colaboração, em três meses foi desenvolvido um aplicativo para smartphone em que o ciclista sai e baixando aquele aplicativo ele sai, as pessoas sabem onde eles estão e o que está acontecendo. Para resumir o que aconteceu? Nada mais, nada menos do que a interação da sociedade organizada com a administração pública e miraculosamente alguém de boa vontade. Alguém que sabe, eu acho até que o secretário de segurança não é candidato a nada porque eu não estou fazendo promoção dele. Mas uma pessoa que sabe e tem consciência, assim, eu estou aqui para servir a comunidade. Não, quando foi baixado, foi criado o aplicativo, é para servir a todos. Souzas e Joaquim Egide foi o disparador da coisa. Só para deixar claro para você, e o Juarez sabe disso, a nossa maior reivindicação, a nossa luta, não são as ciclovias nem da Mackenzie, nem da Norte Sul, nem da Badem-Pau. O que nós queremos é na região ali do pé da estrada. É na região do Ouro Verde, do Campo Grande, do Seasa, para as pessoas trabalharem. A nossa linha de raciocínio é mais ou menos assim. Nós não vamos conseguir... O litoral não vem para Campinas. Quando você quer ir para o litoral, você monta no carro e vai para o litoral. Então, o sistema cicloviário, ele não tem que estar no centro da cidade para atender a burguesia, agora vista como coxinhas. Está certo? O sistema cicloviário, ele tem que atender o trabalhador. Aí, quando o coxinha, o lazer, ou seja lá quem for, quiser passear, vá para o sistema cicloviário da periferia. Isso só vai promover o enlace, o conhecimento e o convívio das pessoas, das diversas classes. Está certo? Isso chama o resgate da urbanidade. Bom, então, a coisa não foi... Não era para buscar a defesa. Ali foi a linha que deu. Bom, por que eu acredito na mobilidade urbana? Eu comecei a ler algumas coisas a respeito. O que eu vou falar aqui, eu não enxerguei. Foram pessoas especializadas em cidades que enxergaram isso e eu tive a falta de vergonha de copiar. Mais da metade da população mundial hoje é urbana. E estudos mostram que esse número crescerá rapidamente, principalmente nas metrópoles dos países em desenvolvimento. Nós sabemos que Campinas é uma metrópole e que o Brasil é um país em desenvolvimento. Parou, mas vai retomar. Porque o município de Campinas, eu acredito na mobilidade urbana, não tem mais para onde crescer. Você tem Valinhos aqui, tem Hortolândia, tem Indaiatuba. Ele não tem... É um município pequeno. As cidades tendem, do meu ponto de vista, e eu, às vezes, converso com alguns urbanistas, pode ser que eles não comunguem com você, mas a tendência das cidades são a verticalização. Quando você verticaliza uma cidade, você reduz o custo dessa cidade. É mais fácil você levar água, buscar esgoto e levar energia para um prédio de 50 andares do que para um loteamento que vai contemplar 200, 300 casas. Se você verticaliza, você aumenta a área verde dessa cidade. Você começa a promover uma agricultura mais local, que é muito mais valorizada e mais saudável, mais sustentável e menos poluente. porque você não precisa ter o caminhão trazendo alface lá de Mogi das Cruzes, Mogi... É Mogi das Cruzes que tem um cinturão, trazendo alface para cá, porque você tem alface aqui perto. Em algumas cidades isso já existe. Então, você vai precisar de ter um sistema de transporte que seja mais inteligente, mais sustentável, mais barato e que ocupe menos área. Então, você tem uma alternativa, um vetor é a bicicleta. Você vai continuar tendo ônibus, tendo carro, vai ter trem, mas um vetor é a bicicleta. A bicicleta não é a solução, ela é um dos componentes. Então, a gente como ciclista, a gente tem consciência de que é mais importante você fazer um hospital, uma rede de água, uma rede de esgoto do que uma ciclovia. Mas ela também tem a sua importância. Aí vem a prefeitura, quando a gente vai conversar com eles sobre ciclovia, além dessa bela teoria de que o ciclista, quando sobe na bicicleta, passa a ter um QI de ameba, diz que a ciclovia é muito cara. Então, eles inauguraram a ciclovia da Norte e Sul, que você tem uma iluminação fotovoltaica, um piso que absorve água, espaço para o ciclista, para o pedalante, muito bonita, a mesma coisa na Baden Power. E muito cara, me parece que foi quatrocentos e poucos mil computador, é isso? Quatrocentos e poucos mil quilômetros. Aí você inaugura uma ciclovia que nem a Mackenzie. Quem já passou na ciclovia da Mackenzie, vamos entender o que é uma ciclovia. É para a pessoa ir trabalhar de bicicleta. Então, fala assim, eu sou jardineiro, eu sou o empregado doméstico de alguém que mora no condomínio lá na frente, lá no Entreverdes, e eu vou de bicicleta para lá. Quando eu chegar lá, eu preciso dormir, preciso descansar, preciso comer um pouco. Porque é difícil, eu sou ciclista, eu pedalo em montanha. Chegar lá inteiro e trabalhar, nem que seja para regar a planta, o cara tem que descansar um pouco e depois ele tem que voltar para casa, que não é só descida, é descida e subida. Então, a ciclovia da Mackenzie, do meu ponto de vista, foi assim, você vai fazer esse loteamento, esse mega empreendimento e você precisa ter uma compensação ambiental. O que você quer fazer? Vamos fazer ciclovia? Vamos, mas eu quero ciclovia ali, para valorizar o meu empreendimento. Sabendo quem são os empreendedores daquilo lá, não me assustaria se essa fosse uma imposição. Eu faço desde que seja assim. Os empreendedores de lá, é da família do Mário Garneiro, todo mundo conhece. Pessoa que concorre sentada ao lado da Madre Tereza de Calcutá, de tão altruísta que ele é. Então, você tem lá uma ciclovia que vai demorar muito para atender o trabalhador. Porque ele não vai atender tão cedo. O que se gastou naquela ciclovia, do termo de compensação ambiental, poderia ser feita muita coisa. Onde está o trabalhador? A mesma coisa na Norte e Sul. A mesma coisa na Badem Power. Eu estou falando essas três, que são os três ícones da gestão, da ciclogestão do Jonas Donizete. De novo, mais um milagre. Se você pegar, vamos arredondar sempre para cima. Sete da Mackenzie, dois da Norte e Sul, mais dois da Badem Power. Sete, dois, nove, com dois, onze, vezes dez, cento e dez. Está certo? Vamos de onze para cento e dez, onde você só multiplica. Nós sempre fizemos propostas, quando a gente conversa com o pessoal, e nós não estamos aqui para vender ideia, nem soluções, nós chegamos para os administradores e dissemos o seguinte, gente, o reeducando sai e vai cortar grama, vai manter as praças. Esse cara pode fazer ciclovia. Se você pegar aqueles blocos de concreto, que você faz uma forma e bota o bloco, o concreto, ele depois leva, você vai ali e assenta uma ciclovia. É aqui, vai por aqui. Mas como é que você sabe disso? Pega o mapa deles que foram passear lá e descobriu. Põe ali. Põe ali, o custo é baixo. Deu certo? Maravilha. Aí pensa-se em implantar uma ciclovia bonita. Não deu certo? Está fácil de desmanchar. O dinheiro público não foi jogado fora. Então, com isso tudo, o que eu quero dizer para vocês, já que o Pedro me avisou que eu tenho dois minutos e eu não posso inflacionar esse tempo? A gente acredita que, para que nós, ciclistas, façamos parte da mobilidade urbana, a gente tem que estar, como dizia o bom e velho Milton Nascimento. Todo artista tem que ir onde o povo está. Onde nós temos que estar? A gente tem que estar onde tem a necessidade. Acontece que as pessoas são eleitas por um cargo, até a véspera da eleição, ele é o salvador da pátria. A partir do momento que ele foi eleito, aquele cara que votou nele já começa a dizer que aquele cara é um safado e mais algumas coisas. E existe uma realidade também que é a seguinte. O político, para ser eleito, ele faz um monte de promessas em que você acredita porque quer acreditar, não que é obrigado a acreditar. E depois que ele assume o cargo, ele também não tem uma bola de cristal para saber o que nós queremos. Ele foi disparando promessa e foi eleito com aquilo. Cabe a nós, ciclistas, vamos falar estritamente do nosso caso, cobrarmos desses políticos que façam alguma coisa. Porque senão ele fica à toa sem ter cobrança nenhuma e cai entre nós. Cabeça vazia é a oficina do demônio. O cara começa a fazer besteira. Então se a gente ficar cobrando os caras para fazerem aquilo que eles prometeram para a gente, eles têm que fazer sim. Então o que nós temos que fazer é mobilização, é consciência. Esse é o discurso político. E o que mais que nós temos que fazer? A gente tem que estar próximo desse pessoal que estuda e que propõe. Porque senão eles também vão fazer propostas em cima de estudos e teorias que não fazem parte da nossa realidade. Por que não faz parte da nossa realidade? Porque nós, ciclistas, que somos a realidade, que andamos pela cidade, não alimentamos eles, estudiosos, de informações para desenvolver os planos. Então eles vão implantar um sistema cicloviário, vão propor um sistema cicloviário de Amsterdã, que Campinas não tem dinheiro. Mas também não precisa ser um sistema cicloviário meia boca, porque Campinas tem dinheiro para fazer alguma coisa melhor. Então nós precisamos, ciclistas, estar sempre junto com os estudiosos, com os pesquisadores. E também provocando a administração pública, cobrando do político. Então, a solução para o nosso problema, a gente consegue enxergar. Ela não existe ainda, porque nós não resolvemos o nosso grande problema. Qual é o nosso grande problema? É o comodismo. Então acho que nós temos, não vou dizer, vamos sair do sofá de casa. Vamos levantar do cilindro a bicicleta e participar mais da vida pública. É o único jeito que a gente tem para ter um espaço de mobilidade urbana. Exemplo é o que o pessoal do pé da estrada está fazendo. Eu gostaria de colocar aqui os meus parabéns para vocês, está certo? E vejo como o único grupo de ciclistas de Campinas realmente mobilizado. E que se vocês, estudiosos, precisarem de informação, eles vão dar. Porque eles estão andando de bicicleta para cima e para baixo. E nós aqui, estamos tentando mobilizar os coxinhas para participarem da vida pública. Muito obrigado. Bem, pessoal. Muito obrigado, Glauco. Acho que foram algumas horas aí de muita reflexão para nós. Nós temos um tempo que não vai poder se estender demais para o debate. Eu quero já pedir desculpa para as pessoas. A gente tem compromisso de abrir o espaço para a fala, mas eu vou pedir para as pessoas serem realmente sucintas nas falas. No máximo, no máximo, dois minutos de fala para cada um que for falar. E eu vou ser um pouco chato, porque a ideia era que fosse até as 21h30. A gente vai ter que esticar um pouquinho mais, porque certamente algumas pessoas vão querer se colocar. A gente atrasou um pouquinho. Quem quiser se colocar, vou pedir para as pessoas se dirigirem ali e sempre se apresentarem no começo das falas. Antes de passar, no entanto, a palavra para os participantes, só trazer para a Laura desse projeto que você citou. Esse projeto foi retirado de pauta nesse dia que ele ia ser votado, supostamente por uma questão das taxas. por causa de questões de erros de tramitação. Então, ele está em tramitação ainda, mas ele não foi votado nem está com previsão de votação. E aí, só para dialogar com o Glauco aqui sobre essa administração, a gente atua em diversos setores, em diversas áreas, e essa administração, não tenho dúvida, é a administração da maquiagem. Porque a característica que vocês estão vendo na questão das ciclovias, que é o quê? É uma promessa de 110 quilômetros de ciclovias dentro de um plano cicloviário que tinha o objetivo de integrar modais e ser um fator de reorganização da mobilidade urbana no município. Você tem, na verdade, uns pedaços de ciclovia quebrados, ligando, no caso da ciclovia do Entreverdes, eu acho um insulto a todo cicloativista, desculpa falar assim, porque todo mundo pedindo ciclovia na cidade, a gente faz uma comissão que trata dessa questão, os caras vêm aqui, apresentam o plano cicloviário para a gente, na notividade da comissão, e a primeira ciclovia grande que sai, liga com todo respeito, nada a lugar nenhum, entendeu? Que é assim, o cara que quiser ir para o shopping em Guatemi, ou descer ali, pegar a bicicleta, não tem uma estrutura para o cara deixar a bicicleta dele pernoitar lá, se ele quiser, entendeu? Quer dizer, não é um negócio feito para transporte de massa, que é o que a gente entende que tem que ser o modal. Idem, na Abadempal, e a da Norte Sul é lazer. Então, não tem nada a ver com tudo que a gente debateu aqui, ao longo do nosso processo na comissão, nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. E eu tenho certeza que vai ser usado como uma resposta no processo eleitoral que vai vir, no processo político que virá, como uma resposta, vou falar, não, nós fizemos mais ciclovia que qualquer outro, nós tivemos com grande, né, infelizmente é uma das minhas preocupações que eu acho que, e que, vale dizer, é precisamente o mesmo expediente usado em todas as áreas dessa administração, todas. Na saúde, eu sou médico, sanitarista, essa é a minha área de especialidade profissional, exatamente isso, nós vamos ter dois centros de saúde lindos, maravilhosos, numa cidade que tem filas de meses e meses e meses para conseguir uma consulta simples. Esses centros de saúde vão ser usados como exemplo da maravilha que é, entendeu? Como cada centro de saúde cuidando de 15 mil pessoas, nós estamos falando de 30 mil no universo de um milhão e tantos mil. Educação, idem, e assim vai. É um pouco do desafio de lidar com uma administração cuja maior parte dos secretários e do próprio prefeito tem uma agenda de poder que não tem nada a ver com a manutenção e a garantia de direitos. E aí acho que parte do nosso desejo também em produzir esse material rico, potente que a gente está tendo aqui, é a de a gente poder amadurecer para entender o que de fato vai ser cobrado, seja quem for, os mandatários que nós teremos agora, nos próximos anos, para que a gente possa de fato ter subsídios e elementos para uma posição qualificada, qualificada tanto da sociedade civil quanto de quem for membro do parlamento, da comunidade política e queira fazer uma intervenção consistente de fato e que tenha responsabilidade, ética, enfim. É isso. Vou deixar então o Eduardo começar. Em seguida a gente abre para os demais. Vou pedir dois minutinhos só, bastante conciso, tá bom? Boa noite a todos, presente aqui na plateia, a TV Câmara que está transmitindo ao vivo e o meu recado vai justamente para o pessoal que está assistindo ao vivo esse seminário. É importante o espaço que o vereador Toninho apresentou aqui, porque a gente chega com o trabalho dos palestrantes aqui e o que nós temos a dizer é o seguinte, infelizmente, falta vontade política. Foi citado o meu nome aqui como defensor das ciclovias, o dono do mapa, mas não sou dono do mapa, até mesmo porque, quando eu estava na gestão de conselho municipal, eu lembro aqui a figura do Gilberto Topinel, que é um ciclista muito conhecido em Campinas. Foi através dessa pessoa humilde que nós começamos a trabalhar o plano cicloviário dentro do conselho municipal. Aqui presente o Juarez, na época assessor, lá na INDEC, que abriu as portas para o conselho e nós ciclistas trabalharmos nessa questão. Então tem que ter o casamento, o poder público e, principalmente, os munícipes, nós, interessados nessa questão. Dentro da excursão que o Galco falou, que foi com vocês, fazer essas visitas, nós, como conselho, a gente fez essas visitas. E o que a gente ficou absurdado, por exemplo, Sorocaba tem 600 mil habitantes e, em dois mandatos do prefeito Lupe, ele fez 100 quilômetros de ciclovias. Ou seja, é interesse político e fazer aquilo que ele prometeu na época de eleição. Com certeza foi isso. E também teve um envolvimento muito grande da Secretaria de Transporte daquela cidade. Aqui também, apresentado pela Rose, a questão da Estação Mauá. Nós visitamos lá um espaço para 2.200 bicicletas, passa 1.700 bikes por dia, a um custo mensal de hoje, deve estar em torno de R$ 15. E não só foi abrir um espaço de um bicicletário, foi abrir a qualidade de vida. Porque muitas pessoas lá que não usavam bicicleta, porque não tinham onde deixar a sua bicicleta, não são bicicletas caras, não, de R$ 200, R$ 300, passou a ter uma qualidade de vida. Muitas pessoas que usaram esse meio de transporte, que é a bicicleta, deixaram de ir no posto de saúde utilizando menos medicação. E aqui em Campinas, aí vai um recado para o Poder Executivo e Legislativo, vamos parar de ser coxinhas, vamos parar de ser vereadores e Poder Executivo de gabinete, vamos para a rua. Quando eu digo isso, por exemplo, nós queremos comprar um sapato. Vou lá na vitrine da loja, eu quero comprar uma bota para uma caminhada. Aí vem o vendedor, me leva carinhosamente lá para dentro e vem com várias outras botas que não é aquela bota para mim caminhar. Vem com uma botinha lá, bonitinha, mais cara, mas que não vai me servir. E aqui em Campinas nós temos ciclovias de vitrine. Quando você fala, o que você tem de ciclovias aqui? Vamos estudar elas. Você tem ciclovias da Norte-Sul, da Baden Power e da Mackenzie. Quando esse debate que o Glauco falou aqui e vários movimentos, inclusive está aqui o pé na estrada também, chegamos para o Poder Executivo e pedimos quais são as ciclovias que nós temos em Campinas. Aí vem o prefeito, vem os seus secretários e os seus assessores, e fala, não, nós temos ciclovias. Mas para que serve essa ciclovia? Só para lazer, nós defendemos a ciclovia, sim, de mobilidade urbana. Como está aqui o pé na estrada, que faz esse debate diariamente com o Poder Executivo e também com o Poder Legislativo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Juarez. O André estava lá. O André é o próximo. Depois o André. Primeira idade, tem preferência. Boa noite a todos. Dois minutinhos, né? Fala aqui em nome, sou conselheiro do Conselho Municipal do Transporte. E a preocupação maior é a falta da participação da sociedade nesse debate. Nós temos um dos principais problemas da cidade, é a mobilidade e a questão do transporte público. E quando você vê que está um processo licitatório sendo aberto, onde nós, como sociedade pública, inclusive o Conselho, não é nem ouvido, levamos esse debate para dentro do Conselho, o Conselho não faz vista grossa e não dá atenção para o Conselho, demonstra que realmente a sociedade civil não está sendo ouvida nesse processo, ou nós poderíamos estar discutindo essa rede de transporte e quais são as melhorias que a sociedade campina gostaria de ter nesse momento para o transporte público. E aí o problema não é só a questão do transporte público do ponto de vista do OIMUS, mas a questão das ciclovias. Nós temos todo esse debate que foi levantado e um processo que foi construído apontando aí essa perspectiva de 100 quilômetros. Nós, há quatro anos atrás, temos lutado aqui, inclusive, nesse espaço, para ter recurso público, para ter orçamento público na construção da ciclovia. E eles, obviamente, não deram atenção para isso e todas as emendas que foram tentadas não foram viabilizadas. E aí esse processo que aconteceu é o quê? O processo dessa construção dessa ciclovia de acordo com o interesse imobiliário, que foi a questão da Badeu Paulo ou da Norte Sul. Então, eu acho que isso é importante para a gente pensar, inclusive vai ter orçamento agora no dia 30, não é, Pedro? A importância da gente, inclusive, pé na estrada, é importante ter uma mobilização do ciclista para defender aí, quem sabe, 10 milhões de reais que possa viabilizar que futuramente a gente tenha um plano cicloviário. E a preocupação também com os corredores. Está sendo aí previsto dois corredores de OIMUS, quando também é um debate que não está sendo feito com a sociedade. Então, eu acho que é importante o debate da mobilidade urbana. Temos a lei federal que garante que todas as cidades, acima de 20 mil habitantes, deveria fazer os seus planos de mobilidade. Já estamos dois anos atrasados na nossa cidade de Campina, com mais de um milhão de habitantes, e até agora nem o Conselho e nem a sociedade civil estão participando desse debate. Depois aparece aí um plano de mobilidade. Vem aí em uma audiência pública, 9 horas da manhã, aqui nessa Câmara, e aprovam e dizem que esse é o plano de mobilidade para a cidade de Campina. Então, acho que é importante essa reflexão. Obrigado, Jorias. André, depois, na fala do André, pessoal, quem mais quiser se inscrever, por favor, se manifeste, que aí a gente já fecha, está bom? Bom, queria agradecer e parabenizar as falas. Acho que é um debate que traz uma contribuição inestimável para a reflexão sobre mobilidade em Campinas, sem que a gente tenha qualquer tipo de ilusão com um projeto de cidade em curso que não prevê ouvir a sociedade, considerar todas essas reflexões tão importantes que estão colocadas aqui. A Prefeitura não tem aberto, desde o início da sua gestão, nenhum espaço significativo de diálogo com a sociedade. Quando abre, desconsidera absolutamente os resultados, como a Conferência da Cidade vem nos mostrando e tantos outros espaços que a gente vai acompanhando. Então, saudar a contribuição de vocês e também fazer uma reflexão se o mandato poderia contribuir, porque me chama a atenção que os dados que a gente tem são de gestões anteriores. Os dados que o Camilo traz, por exemplo, das viagens origem e destino, os últimos disponíveis são de 2011. E esses dados, assim, acho que pela lei de acesso à informação, enfim, a gente talvez tenha caminhos do mandato, talvez, exigir essas informações da INDEC para que a gente possa qualificar ainda mais, dar passos à frente nessa reflexão sobre mobilidade. Então, seria essa a sugestão que a gente encaminhasse pedidos desses dados para a INDEC a partir do mandato do Pedro. Muito obrigado. Com prazer, André. Façamos isso já. Acho que é uma ótima ideia para a gente poder saber. Então, o próximo, na verdade, é a Kátia Emerson. Você tem a Kátia Furtado e o Emerson, e aí a gente encerra. Kátia, você então. Vamos lá. Então, boa noite. Meu nome é Kátia. Eu sou assistente social de formação. E estive como conselheira tutelar no município de Campinas por duas gestões. Atualmente, eu sou pesquisadora na área de mobilidade urbana de crianças e adolescentes com deficiência no CNRTA, que é o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Há os ciclistas. Existem tecnologias hoje que estão sendo desenvolvidas para que as pessoas com deficiência possam vir a fazer parte desse esporte e desse lazer. Então, talvez uma dica que se aproximassem dessas pessoas com deficiência que têm habilidades esportivas para garantir, de fato, um movimento que seja acessível a todos. E a todas. Não só as pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas a todas aquelas que queiram ser ciclistas. que existem tecnologias hoje sendo desenvolvidas para a garantia de todos. Minha intervenção vem um pouco no sentido da atenção mesmo da criança e do adolescente. Nós somos de um município de 1 milhão e 200 mil habitantes. E, quando a gente pensa em 1 milhão e 200 mil habitantes, a gente não sabe muito bem do que esse percentual significa nos nossos crianças e adolescentes, que chegam em torno de 280 mil, que estudam, que deveriam ter acesso e direito a lazer, esporte e a outras políticas públicas. 280 mil pessoas que circulam por essa cidade para poder ter acesso à educação, por exemplo. Quando o conselheiro era tutelar, nós tínhamos um problema latente na região do Campo Belo, que cerca de 48 ônibus saíam de lá diariamente, com crianças, porque lá não tinha escola suficiente para distribuir em escolas de outros bairros onde a população mais envelhecida deixava as escolas ociosas. Em tempos de trânsito na Santos Dumont, crianças chegaram a passar sete horas paradas ali. Então, a mobilidade interfere diretamente no cotidiano de nossas crianças. Nós precisamos não só garantir que os espaços públicos de acesso à educação estejam nos bairros, mas que a mobilidade possa garantir que o nosso trabalho esteja perto de casa, que a escola esteja perto de casa, que a saúde, não só a básica, mas que a saúde da família esteja, de fato, atendendo as nossas famílias. E, enquanto pesquisadora agora no CTI, esse é um mundo de uma descoberta muito grande. É como se... Eu costumo falar para os meus amigos de trabalho agora. É como se eu saísse do século de 1829 e fosse para 2058. É um impacto de realidade muito grande. E colocar o CNRTA como um instrumento de articulação com as políticas públicas, com os pesquisadores, com os movimentos sociais, com as associações ciclistas em geral, para que nós possamos juntos construir uma sociedade mais acessível, mais inclusiva, e que tenhamos mobilidades para todos. É isso. Só um minuto antes, antes do Furtado falar, aí depois o Emerson, só deixar. Em relação a essa questão da criança, tem duas propostas que a gente fez lá em Guarulhos. Uma é o Alkibas, que eu não sei se você conhece, é o ônibus a pé, que é uma organização de crianças que moram perto de escola, geralmente é em periferia, porque para que tenha um líder, um motorista, na verdade, para irem juntas, porque estudos comprovam que crianças que entram no carro e saem do carro, ou seja, peruinha ou qualquer coisa, elas têm a capacidade cognitiva diminuída. E quando a criança vai andando para a escola em distâncias específicas, distâncias curtas, essa criança já sai ativando de casa a capacidade de compreensão. E outra proposta também que a gente fez em Guarulhos é um projeto também que tinha do governo federal, antes do golpista, não sei se foi cortada a verba, de fornecer aos municípios que solicitarem bicicletas para as crianças da periferia. Então, também para fazer esses percursos quando for um percurso limitado, até 14 anos é uma distância, até 7, outra distância. E são projetos também com financiamento federal, que é bem interessante. Vamos lá, então. Furtado. Obrigado. Eu queria colocar... Na verdade, está desligado. Eu queria colocar três coisas. A Rosemar apresentou um slide com 17 carros por quarteirão. Por quarteirão, tinha 17 carros e não considerava as entradas de garagem. Cabem 17 carros no quarteirão padrão, hoje em dia. O centro de Campinas, eu estou falando isso porque é um trabalho que eu resolvi começar a fazer e estou fotografando. O centro de Campinas tem quarteirões pequenos, antigos, que, em função das garagens, até de estacionamentos, cabem cinco, às vezes, quatro carros apenas estacionados. E a Endec cobra a Zona Azul. Então, o custo, quer dizer, o ganho que a prefeitura tem com esses quatro carros durante o dia é zero. E esse espaço está sendo ocupado por carros, que poderia, no caso, alargar a rua, a calçada, e, na linha que o Camilo está defendendo, e o Glauco também, das pessoas caminharem, usarem as pernas, voltarem a usar as pernas para andar. Exatamente. E outra coisa também a respeito do Conselho de Trânsito, de Transporte, e da situação na cidade. É seríssima. O secretário, infelizmente, é centralizador. Não houve as pessoas. O Conselho Municipal de Trânsito deixou de se reunir entre agosto do ano passado até fevereiro, se não me engano. Voltou a se reunir. Não sei se houve, se voltou a serem periódicas as reuniões, mas, no momento em que estão acontecendo todas essas decisões na cidade, dos editais do transporte, da Zona Azul, enfim, do BRT, e sem a participação, pelo menos, do Conselho, infelizmente, é ridículo. A participação do restante da sociedade, a gente pode até engolir, embora tenha que seja uma drágea grande para engolir, mas o Conselho, minimamente, deveria estar sendo escutado, deveria participar. E a participação não existe porque o secretário é o presidente do Conselho. Essa é que é a questão. E, para concluir, não, só um penúltimo ainda, Pedro, desculpe. Eu morei há algum tempo no Canadá, e lá, durante o período que estive lá, aconteceram discussões a respeito do bike path. Então, tinha lá os caminhos, já estava uma rede lá já estabelecida, de calçadas, que eram usadas para ciclismo, e estava começando uma discussão, e essas discussões são cidadãs, bem diferentes da nossa cultura, sobre o uso daquele espaço. O espaço não era só para bicicleta. Está lá, por que só a bicicleta anda ali? Como assim? E eles chegaram à conclusão de que, mudando o nome, iria mudar. E, de fato, acabou mudando, não só o nome, mas a mudança começou pelo nome, de bike path para pathway. Virou um lugar de caminhada, virou um espaço público em que você podia usar skate, podia usar bicicleta, podia usar patins, podia caminhar e correr, no mesmo espaço. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a gente fica defendendo ciclovias, mas são espaços públicos e separados do carro. Eu acho que essa é a grande vantagem da ciclovia. E agora, para concluir, tanto esse material, que vai ser disponibilizado, a gravação pela Câmara, quanto o material que foi gravado no evento, no CIS Guanabara, que a Laura citou há pouco, ele está disponibilizado, ou vai ser disponibilizado, no site do Campinas Que Queremos. É o campinasqueeremos.org.br. Ok? Obrigado. Obrigado, Furtado. Emerson, e aí, na prorrogação, Irineu, e aí a gente fecha. É, Emerson. Ah, tem onde? Eu não tinha visto ele, desculpa. Boa noite, sou o Emerson. Eu represento a Amprovic, que é a Associação de Moradores do bairro Vilagem Campinas, no extremo do distrito de Barão Geraldo. E, não sei se tem mais alguém que manda naquela região, a gente lá tem um problema muito sério no transporte. Barão Geraldo tem que ser muito ruim para ônibus. No final de semana, você fica uma hora esperando o ônibus para qualquer canto ali. Então, eu vou ser muito mais específico em algo que o Camilo falou, o negócio de frota, que, nessa licitação, a gente não tem acesso. A gente não sabe como ela está andando, não sabe quais são as regras da licitação. Mas que, de alguma forma, a gente tem que colocar nessa licitação que, em linhas de grande demanda, em linhas de troncos, em linhas de terminais, não sejam permitidos esses caminhõezinhos que o Camilo falou. Porque aquilo lá é horrível. Aquilo lá é um caminhão disfarçado de ônibus. Isso todo mundo sabe que eles tentam melhorar lá, mas não funciona. Eu vejo em São Paulo, eu vou muito a São Paulo, que lá tem os ônibus de piso baixo, motor traseiro, e isso tem que ser. Não pode permitir. E uma outra coisa que vocês falaram também de acessibilidade, é que não basta só colocar um ônibus com um elevador. Eu vejo isso porque a minha mãe tem dificuldade para andar e onde ela mora o motorista não desce ao elevador. Na cabeça deles, o elevador é só para cadeirante. Outra coisa também, não dá certo você colocar um elevador no balanço traseiro do ônibus. Imagina um cadeirante, no final do ônibus, que balança, chacoalha muito, o que não vai passar? Então, tem que ter esse tipo de regra para que não continuem acontecendo essas verbalidades. E outra coisa que eu acho muito importante, a gente fala muito de cobrar a administração, mas a gente tem que conversar muito com a população. O campineiro, isso é fato, ele é muito refratário à mudança. Vocês falaram do Haddad, de que ele colocou em São Paulo. O Haddad fez uma coisa muito interessante que o intercâmbio tentou colocar aqui em Campinas, que eram as estações de transferência. Lá o Haddad conseguiu. Você pega um ônibus articulado, desce a um determinado lugar, com o bilhete único, você pega outro ônibus e segue. Aqui em Campinas, quando tentaram fazer isso na região do Florence, tacar o fogo no ônibus. Porque o campineiro quer. O campineiro quer sentar no ônibus e quer que deixe na porta de serviço. Ele tem dificuldades com essa coisa do transbordo, sair de um lugar para outro. Então, isso tem que ser conversado. E essa é uma outra reivindicação que eu vi, que eu vivi isso, é que, na maioria das vezes, o vereador, para tentar agradar a sua região, ele interfere nessa coisa do transporte. É um erro muito grande. Porque aí vem alguém na instituição de bairro e pede, ah, então, passa o ônibus na minha rua. Ah, vai lá, o ônibus passa na rua. Só que aí, naquele ponto, ninguém pega. Acontece onde mamãe mora também. O ônibus passa por uma rua em que ninguém pega e o que acontece? Quem mora na esquina onde é o ponto de ônibus é uma pessoa que é da seção de moradores de bairro. Então, eu acho que tem que ter essa consciência de ônibus. Eu vou frisar, ônibus não é táxi. Tem que agradar uma boa parte da população. Não agradar grupos porque é representante de bairro, porque, ah, eu quero passar na minha rua, sendo que não vai servir para nada. Então, eu acho que essa é a parte mais importante. Obrigado. Obrigado. Emerson, e agora, para finalizar, então, Anderson, e aí a gente volta aqui para a mesa que está todo mundo doido para debater essas questões. Uma coisa que a gente tem que ressaltar antes de ir fazer a questão é que ciclovia... Só se apresenta para nós. É, eu sou Anderson, do Pé na Estrada, a gente é da região Campo Grande. A questão é a seguinte, o que o prefeito está fazendo é descumprir lei, porque existem leis que garantem, que obrigam o prefeito a fazer ciclovia. A gente não está fazendo ciclovia para deixar a cidade mais bonita ou por gentileza do prefeito. Isso daí é obrigatório, é algo que, inclusive, o projeto da BRT tinha previsto anteriormente ciclovia, inicialmente tinha a previsão da ciclovia, e isso foi retirado. A gente não tem no projeto hoje, o projeto diz que está pronto, sem ciclovia. Então, a questão é o que o cidadão comum pode fazer para obrigar que o governo cumpra e garanta a ciclovia para a gente? Anderson, obrigado. Então, agora eu vou devolver a palavra. Vou começar pelo Glauco, que foi a última a falar. Agora é o primeiro. Pode ser? Pode, o que o senhor tem que falar? Não, que você ia... Só se calma, perdão. Exatamente. Eu vou agora passar a palavra para que os nossos convidados possam fazer as suas considerações finais e dialogar com os participantes aqui que fizeram algumas provocações e tudo. Acho que o Glauco mesmo tinha umas para colocar, né? Bom, recebi o computador aqui. Uma das outras reivindicações e lutas que a gente espera proximamente e vocês sabem e a gente gostaria que vocês estivessem junto com a gente é a regulamentação das leis, as duas leis do IABICO, que é uma que cria e fomenta um sistema cicloviário. Ela foi aprovada, mas não foi regulamentada. A lei do IABICO, que cria o Cadastro Municipal de Bicicletas, visando a segurança do ciclista e da bicicleta, que foi aprovada e não foi regulamentada. A lei do Schneider, que obriga estabelecimentos de grande fluxo ter um bicicletário. Só precisa ser acertada um pouco essa lei, porque parece que não existe fluxo em prédio público, ele só fala de shopping, supermercado, mas acho que na prefeitura não vai ninguém, posto de saúde não vai ninguém. Talvez seja o reflexo de uma administração tão ausente que ninguém vai nem de bicicleta. Bom, moça, seu nome? Kátia. Kátia. Esse papelzinho que eu passei quando você falou isso aí era uma coisa que eu sempre achei interessante de se fazer. Eu acho que nem todo mundo tem a oportunidade de se acertar em cima de um cavalo pelo custo, mas se começar por uma bicicleta, eu acho que dá. E o trabalho do Bike Anjo, que a gente ajudou a trazer aqui para Campinas, é um trabalho muito bonito. E eu te passei o telefone do Eric, porque o Eric eu vejo como o futuro do ciclista e do ciclismo em Campinas. Então, um contato com ele, eu acho que vai dar certo essa história. Obrigado por me ouvirem, obrigado por me convidar, e tomara que esse seja o penúltimo debate que a gente tenha, que o próximo seja só para dizer que teve a solução. Obrigado. Obrigado, Glauco. A gente está combinando aqui de três minutinhos por fala, então vamos inverter a ordem da mesa, pode ser a ordem das falas iniciais, a gente agora faz o contrário, o próximo é o Camilo. Bom, comentando então algumas falas aí, o Emerson citou bem o exemplo do Világio Campinas, que é uma região que sofre muito com a precariedade do sistema de transporte, já quase uma periferia de Barão Geraldo. Quando eu estava lá do lado de cá da gestão, era uma questão para a gente importante, porque a linha é muito longa, o desempenho econômico da linha é baixíssimo, é uma linha que tem uma importância social, sobretudo, e que sofria muito com a questão do viário, que é um viário que nem sempre é asfaltado, tem trechos que são terra, enfim. O ônibus fica preso, o ônibus não circula, o ônibus atrasa, as crianças não conseguem chegar, etc. E também uma das piores linhas do sistema em termos de desempenho também era o jockey club, que atende a região do Világio. Então, é um exemplo, acho que é um caso bem claro, desse conflito entre o interesse econômico do operador e o papel do sistema de transporte como um elemento de inclusão e de cidadania para o morador. E por ser uma questão que para o operador não interessa, porque não dá dinheiro, o que vai rodar lá é sempre o pior ônibus, o pior material rodante, o pior motorista. Se tiver que ele arrancar um ônibus de alguma linha, vai arrancar do jockey club, vai arrancar do Világio, deixar a criança aqui no centro, etc, etc. E essa questão colocada do momento, quer dizer, este é o momento em que são feitos os contratos de concessão e é lá que é descrito que tem que ter mil ônibus de piso baixo, ou 100, ou 50, 30, ou 50, ou 100, ou 200 articulados em tais áreas, em determinadas áreas, etc, etc. E por isso dá a importância dessa discussão ser ampla e envolver a sociedade civil. Porque se for uma concessão que única e exclusivamente mantém o que está aí e atende o interesse do operador, certamente não haverá avanço nos próximos 10 a 15 anos, que é o prazo de duração disso daí. Porque uma concessão mal feita impede que no futuro outros gestores possam até atuar sobre o sistema. O operador vira e fala, está aqui no contrato, não tenho que colocar nada de piso baixo aqui para vocês, meu contrato é esse. E sobre a questão do transbordo, isso é bem clássico, a gente teve algumas situações aí, a Estação Amarás, acho que o Juarez deve lembrar disso, a Estação Amarás foi uma que tentou o seu transbordo e foi uma grita geral, porque o campineiro não entendeu a lógica de troncalização daquilo ali. E o Anderson citou a questão do BRT, essa é uma discussão eterna também, porque os corredores que se projetou antes tinham dois projetos ali, tinha de corredores padrão, que é um projeto que vem há muito tempo já, acho que desde a gestão da Isalene, enfim, de fazer um corredor no Campo Grande e outro no Novo Verde, e que depois passou a ser VLP e depois virou BRT. E quando virou BRT, esse projeto mudou na sua concepção. Então você tinha um canteiro central livre e estações abertas, como você tem o sistema rótulo, em que as pessoas chegam a pé e um abrigo de ônibus comum em que elas aguardam ali embaixo. No BRT você tem estações fechadas, ou seja, você não tem como passar por elas. Então, na decisão técnica, a ciclovia vai ficar desviando ou não, como é que a gente faz a ciclovia aqui, se a estação é fechada, acabou que a ciclovia dançou. Essa que é a justificativa. Bom, é isso. Agradeço então a presença, agradeço a sua participação, a mesa, ao Pedro, ao convite e a todos vocês aí que estão aí nesse seminário. Muito obrigado, Camilo. Nós aqui agradecemos. Vou passar então para a Rosimar agora. Eu gostaria de fazer duas observações rapidamente. Uma sobre licitação, que estão perguntando como remuneração, etc. Eu citei alguns avanços do Haddad, mas na questão da licitação não houve avanço, no meu entendimento. Ele fez uma licitação para o transporte público, acho que foi para 40 anos, deixando para as empresas operadoras a gestão dos terminais, o que é um absurdo, porque é o lobo fiscalizando o próprio Cordeirinho. Então, assim, se fosse terceirizar, tudo bem, mas um outro tipo de gestão. Então, empresas que fizessem gestão de terminais e não empresas de ônibus. A questão é, assim como existe o monopólio da comunicação no país, existe sim o monopólio de transporte coletivo. Todas as empresas do país se resumem a oito famílias também. Então, elas mudam de nome, mas é a mesma. Você pode ir para qualquer lugar, qualquer rincão, vão ser as mesmas famílias. Então, acho que a gente precisa pensar de uma maneira um pouco, o zoom é um pouco maior. Não é só a licitação aqui. O critério é esse. Então, assim, os empresários definem as regras. Então, se vai ter o ônibus de 100 metros, 200, é o mínimo. Então, assim, eles continuam tendo a operação e a gestão do que entra. A prefeitura nunca tem esse dado online de quantas pessoas são transportadas. Então, assim, na minha época, era entregue depois de 30 dias. Eu não sei se já diminuiu. A tecnologia, você tem online em qualquer lugar do mundo, você sabe. Você enfia o cartão. Era para ter. Então, assim, a questão, eu acho que é um pouquinho mais complexa. E outra coisa também sobre o costeio, a minha deputada, Luísa Herondina, é a ela que eu dei a minha carta branca, porque por ela eu me sinto representada. Ela conseguiu fazer passar no Congresso a inclusão do transporte como um direito social. E isso modifica tudo. Eu acho que a gente precisa partir daí. Assim como educação e saúde. Então, será que tem que continuar pagando ali no uso? Você não paga depois de uma aula? Você não paga... Quer dizer, não pagava. Agora eles querem terminar com o SUS. Mas, enfim, em situação ideal, que isso continue, a gente tem que equilibrar o transporte para isso também. Então, tem que ser discutido, sim, o passe livre. Terminando, só as duas considerações. A questão do custo, acho que a gente tem que pensar, sabe, sair do problema Campinas. Vamos pensar transporte de uma maneira sistêmica, global. São oito famílias que dominam a questão. Para terminar, eu gostaria de agradecer muito o convite, ter conhecido aqui as pessoas da mesa, ter revisto o Furtado, que eu conhecia. Aqui o Juarez também, que trabalhei com ele na época, na INDEC. E o Cecílio, que teve que ir embora mais cedo. Gostei de conhecer... Eu conhecia... Eu participei do plano de mobilidade do Márcio, na candidatura do Márcio Pochma. Eu sabia dos movimentos, alguns movimentos que participaram, mas eu não conhecia as pessoas. Eu nem sei se todos os movimentos estão aqui agora. Mas eu gostei bastante de ver a atuação aí e o comprometimento. Eu acho que é por aí mesmo. Obrigada. Então, agora eu passo para a Laura Bueno para poder fazer suas considerações. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença de todos e todas. e também dizer que eu aprendi, mais uma vez, aprendi bastante... Melhorou? Acho que eu estou dando choque também, além de outros atributos. Eu realmente aprendi bastante, assim como no debate anterior, esse também foi muito rico, e os colegas Camilo, Rosimar e Glauco, trouxeram muita informação, muito conhecimento, que eu acho que os urbanistas precisam adquirir, compartilhar e se integrar. Entretanto, eu queria fazer alguns comentários, que eu juro que você pode cortar a minha palavra. Por favor. Mas eu penso que... Nós, em primeiro lugar, é importante lembrar que a tecnocracia é um perigo. Então, se, por um lado, nós temos aqui importantes intelectuais técnicos competentes que vieram trazer informação, conhecimento, sabedoria, experiência, nós temos também intelectuais técnicos que estão comprometidos com grupos por interesse eleitoral e econômico. E eles dizem o que for necessário para os interesses serem sobrepujados. Então, eu vou dar... Então, eu acho que é hora de a gente participar sem viver de ilusão. E, portanto, é hora de rua, de cartazinho, quando um está mentindo, você tem que chegar e falar assim, olha, esse cara está mentindo, não é possível mais. E imprensa internacional e imprensa alternativa, senão a coisa não anda. Eu concordo, eu fico muito mobilizada e concordo plenamente com você. Eu acho que o poder público, a gente precisa pressionar, participar, interagir e ajudar. Mas desde que haja um jogo limpo. E quando não há jogo limpo, a gente precisa realmente mudar de estratégia. Eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Então, o prefeito não está cumprindo a lei. Diversas pessoas falaram aqui em diversos momentos. Então, não está cumprindo a lei. É isso. O cartazinho, o prefeito não está cumprindo a lei, pelo amor de Deus. O vereador está interferindo nos planos do executivo. Ou seja, ele está fazendo clientelismo. Ele está dizendo, olha, você vem aqui conversar comigo, que eu chego no secretário de transporte e convenço ele de que no seu bairro vai ter tal coisa. Isso está interferindo no executivo. Tem que ter um papelzinho. O cara é um sem vergonha. Não é possível. E isso, a gente precisa ficar mais à vontade de fazer isso, sob pena de nós voltarmos a uma situação de uma cidade, de uma população militarizada, submetida com medo, com medo uns dos outros e acabando por exercer a violência como prática. Eu vou dar alguns exemplos, porque eu sei que o tempo é curto, que é, por exemplo, um secretário de planejamento, um técnico de planejamento, que diz, como foi dito na semana retrasada no CMDU, no CMDU, que é um órgão que aprova ou desaprova empreendimentos imobiliários. Ele falou que ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, e delimitação de perímetro urbano não são assunto de plano diretor. Porque isso é para a lei específica. Olha, gente, o cara é desonesto, é mentira, não pode. Tem que entrar no Ministério Público e falar, olha, o cara, esse sim, seu promotor, está precisando levar uma bordoada jurídica. Outra coisa que eu acho importante. está sendo elaborado já, já foi contratado, o sistema viário novo, plano viário de Campinas. E está sendo fechada a negociação sobre essa concessão do sistema público. Fora do plano de mobilidade. Então, é uma piada. A Rosimar mostrou aqui, o Camilo mostrar, eles mostraram aqui, se você não trabalha com o sistema viário, que vai durar 200 anos na cidade, integradamente, a concessão de uma concessão que é 20, 30 anos, nós vamos brincar de fazer mobilidade para discutir o detalhe. O detalhe é importante, mas desde que ele esteja integrado em um plano global. Então, eu queria deixar com esses exemplos a minha argumentação de que nós temos que agir de uma maneira mais clara, mais transparente e mais forte para que nós consigamos mudar uma cidade para nós, para ficar melhor para a população, e não para os negócios do desenvolvimento urbano, os negócios do transporte, os negócios da saúde, os negócios da educação e outros negócios que não nos vão favorecer, mas sim favorecer grupos que estão realmente, infelizmente, dominando toda a estrutura social e política do país, da América Latina, do mundo e por aí afora. Ontem, é a última coisa que eu vou falar, havia mais de 200 mil pessoas em Paris, em manifestações, contra as mudanças da legislação trabalhista lá. Hoje, nós ouvimos com tranquilidade, como se não fosse para ninguém, um ministro aqui falando que acha que não vai dar para você se aposentar com menos de 65 anos. É isso que nós vamos fazer isso? É? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Obrigada. Laura, muito obrigado. Quero agradecer muito a todo mundo que veio aqui hoje. Quero agradecer quem esteve aqui na mesa. Acho que esse debate foi de altíssima qualidade e a gente se compromete, primeiro, com a demanda que o André levantou, de levantar alguns dados via requerimento. Acho que seria bom a gente depois só destrinchar o que são essas informações, quais são os pedidos que a gente tem que fazer, na expectativa, inclusive, da boa fé da administração de responder com precisão os requerimentos. Infelizmente, particularmente, o secretário Barreiro tem respondido de forma incompleta ou mesmo não respondido os nossos requerimentos. O Ministério Público certamente vai chamá-lo para explicar por que ele está respondendo desse jeito, porque a gente não vai admitir que ele descumpra o que está estabelecido na lei, que é a obrigatoriedade de uma resposta verídica e adequada aos nossos requerimentos. A gente já tem suficientes requerimentos feitos, endereçados à INDEC da nossa autoria, que foram respondidos de maneira até desrespeitosa, então, o caminho agora já é entre ele e o Ministério Público. Espero que o Ministério Público haja de forma vigorosa nesse sentido. Esse vídeo que foi transmitido, esse debate foi transmitido ao vivo e ele amanhã já está disponível inclusive no YouTube para quem quiser usar, rever, olhar os dados que foram apresentados. Acho que tem aqui o material para ser estudado, na verdade. E para além disso, a gente vai tentar fazer uma síntese do que foi colocado aqui e produzir um documento, um documento síntese que vai ser evidentemente repassado para todo mundo que esteve presente aqui hoje para que a gente possa ver se isso pode se transformar numa manifestação pública desse debate. Claro, as entidades que construíram esse debate conosco, os movimentos que estão aqui presentes para que a gente possa transformar isso numa manifestação pública a ser encaminhada aqui para a Câmara como requerimento, moção talvez, e dessa forma a gente poder ter mais um elemento para subsidiar a nossa ação política. E quero finalizar, acho que foram apresentadas várias questões aqui. Foi apresentada a questão de como é que as políticas públicas pensadas numa perspectiva democrática podem qualificar a questão do transporte público, como é que o poder econômico atua de forma a cercear o nosso direito de ir e vir, de que maneira os conflitos vão operando de modo a cercear os nossos direitos democráticos. E acho que nesse momento no Brasil é indispensável a gente fazer essa reflexão com radicalidade, não radicalidade no sentido pejorativo do radical, mas de ir na raiz, de olhar com profundidade o que está acontecendo no nosso momento, porque de fato não é só a mobilidade urbana no meu entender que se coloca nesse momento numa situação crítica. Você vê o pessoal que lá em São Paulo, por exemplo, hoje em dia você vê o pessoal que anda nas ciclovias, frequentemente são interpelados por motoristas raivosos que gritam, chamam seus comunistas, seus... é como se fosse algo pejorativo chamar alguém de comunista, mas seu petralha, não sei o quê, quem anda de bicicleta em ciclovia em São Paulo não só corre risco de ser agredido, exatamente, de ser agredido ou atropelado por pessoas tresloucadas, como é rotulado como participante de alguma organização política, o que é um delírio, um delírio coletivo que a gente vive hoje que interessa a alguns, que é parte de um projeto que está, infelizmente, rendendo frutos para os seus projetistas, para os seus artífices, seus autores, ele está rendendo frutos e, então, é um momento em que a gente tem que estar particularmente sensível a tudo aquilo que diz respeitar as nossas liberdades individuais, os nossos direitos coletivos, conquistados, porque eles todos estão em xeque. Eu, como sanitarista que sou, fiquei chocado, absolutamente pasmo, de ver que hoje nós temos um ministro da saúde que é contra o SUS. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um ministro da saúde que fala que o Brasil não tem condições de comportar um sistema público universal de saúde, e que defende exatamente que o plano de saúde a saída pelo mercado que garante a quem paga e não a quem está vivo o direito à saúde como alternativa preferencial para o Brasil, que é o que acontece nos Estados Unidos e deixa um quinto da população norte-americana desassistida em saúde. São mais de 60 milhões de americanos que não têm assistência nenhuma à saúde. Quer dizer, um delírio coletivo mesmo que a gente vive e, para sair desse delírio, a gente tem que ter muita tranquilidade, um olhar muito atento e crítico e muito, muito, muito apreço pela democracia e pelos direitos que a gente lutou para conquistar. E a mobilidade e o transporte foi conquistado por uma emenda da deputada Luísa Erundina. Quando foi conquistado como direito social, eu fiz questão de usar a tribuna da Câmara para falar disso na mesma semana e o vídeo que eu fiz chamando para esse evento aqui hoje chamava exatamente com base nesse entendimento. E é essa cultura dos direitos que a gente precisa, eu não vou dizer resgatar, eu vou dizer fortalecer, porque ela nunca foi tão forte assim no Brasil também. Esse é um dos nossos problemas. só está acontecendo o que está acontecendo agora, na minha opinião, porque a gente ainda, a gente pecou em vários aspectos, a gente vai ter muitos tempos para rever no que a gente pecou e certamente um dos nossos pecados é não ter sido mais forte no sentido de valorizar uma cultura em que direitos sejam fatos concretos e em que a gente tenha de fato um reconhecimento. Inclusive o ministro da Justiça, o atual, falou também na Folha de São Paulo essa semana que não há direito absoluto. Não sei se o direito à propriedade para ele, ele vai relativizar o direito à propriedade, o direito à vida. Eu acho que os comandados por ele já relativizaram aqui em São Paulo muitas vezes em vários momentos. Então é isso, eu quero agradecer a todos os presentes. Desculpa a gente fazer aqui essa mistura, mas eu acho que ela é saudável, necessária, nós estamos num espaço político e nós não vamos aqui tratar das coisas tecnicamente como se não tivesse tudo no mesmo contexto se não fosse tudo coladinho e interdependente. Muito obrigado a todos e a todas então e uma boa noite. Estou pensando no seu caso. Na verdade, eu queria ir correndo para o banheiro. Eu também. Bom, antes da gente encerrar aqui esse seminário, esse debate ao vivo aqui que discorreu muito bem sobre o transporte público e a mobilidade urbana, eu quero falar com o vereador Pedro Torinho que foi quem ministrou esse debate aqui. Ministrou não, né? Quem presidiu, quem esteve aí. Vereador, fala um pouquinho para mim, faz uma análise para mim do que foi debatido hoje, das demandas e também soluções que foram apresentadas aqui pelos pesquisadores. Bem, o que a gente pode constatar antes de mais nada aqui é que debater mobilidade urbana é debater a maneira como a gente quer que a cidade funcione, como a cidade seja no futuro. Pensar em mobilidade urbana é pensar no direito das pessoas ao lazer, a ir e vir, ao trabalho adequado, é pensar de fato uma perspectiva de cidade que seja uma cidade em que as pessoas possam viver bem. Então, a gente pode ver o quão complexo é esse sistema na cidade de Campinas e o quão complexo são os determinantes que fazem com que hoje Campinas tenha um sistema de transporte público, por exemplo, que seja motivo de vergonha nacional e, sem dúvida nenhuma, que impede que as pessoas usufruam melhor das várias coisas que elas poderiam usufruir na nossa cidade. Um sistema caro, ineficiente, que tem uma questão aí de um quase monopólio no seu funcionamento. Então, as soluções que foram apresentadas foram várias. A gente tem aqui a questão do fortalecimento da construção de outros modais, por exemplo, a questão da ciclovia que foi muito enfatizada e, de fato, é um modal que tem a capacidade de transportar grandes quantidades de pessoas no dia a dia, para o trabalho, para as coisas. A questão do próprio transporte público pensado numa outra perspectiva, rever a questão da licitação como ela tem sido feita historicamente, a gente pensar uma maneira mais democrática também de fazer a gestão do sistema de transporte público municipal. São várias as questões, acho que é um material riquíssimo, são mais de duas horas e meia de debate, acho que as pessoas vão poder trabalhar muito, refletir muito em cima do que foi dito aqui. O vereador disse também que a Prefeitura está montando um projeto aí de planejamento urbano, de mobilidade urbana. Dentro disso, o vereador também disse que não tem a participação da sociedade, nem debates como esse para poder discutir esse projeto. o que a Câmara através do seu mandato ou através da Câmara mesmo pode fazer em relação a isso para trazer a sociedade para esse debate e construir um plano que seja bom para todos? Bem, acho que antes de mais nada é importante que as pessoas saibam, a obrigação de discutir esse plano amplamente com a sociedade era uma obrigação da Prefeitura. Só que a Prefeitura Jonas Donizete, a característica dela é justamente o contrário, é uma Prefeitura em que o prefeito se esconde ao invés de discutir os problemas da cidade, seus secretários se recusam a vir aqui na Câmara, quer dizer, não se recusam, eles não são nem sequer chamados porque a base governista se recusa a convocá-los para vir aqui explicar, então são secretários escondidos também, é tudo feito de uma forma de maquiagem e muita, muita, é uma organização muito fraudulenta na minha opinião, de só querer mostrar o que há de bom e tal, e debater a cidade com as pessoas, discutir os problemas de forma honesta, tranquila, isso não acontece nessa administração, então esse plano é um plano importantíssimo que está sendo discutido só ali, entre quatro paredes, na Secretaria de Transportes, com quem eles escolhem provavelmente setores do mercado, uma firma que eles contrataram e tal, a sociedade civil quer participar desse debate, a gente gostaria, a gente faz esse debate aqui na expectativa de inclusive provocar uma resposta desses agentes públicos para que eles tragam isso a público, agora eu não acredito nisso, não acredito porque infelizmente é uma característica dessa administração que felizmente está caminhando para o seu último ano de mandato, agora esse ano de 2016, mas que durante todos esses três anos se notabilizou por se recusar a compartilhar os seus processos de tomada de decisão. Diante disso, o que o vereador pretende, qual que é o próximo passo, já que você está encabeçando essa discussão aqui na Câmara, qual que é o próximo passo, é trazer mais a sociedade, são outros debates, é fazer um documento, como o vereador também disse, encaminhar para a prefeitura para que eles se comovam, talvez, e entendam que precisa ter esse debate. É isso, a gente vai trabalhar com requerimentos, vamos fazer documentos e vamos principalmente mobilizar a sociedade civil para que ela saiba que a vida dela está sendo decidida entre quatro paredes por burocratas que não gostam de discutir com o povo e obriguem esses burocratas a saírem dos seus espaços de conforto e virem fazer a sua função que é construir democraticamente as políticas públicas. Obrigada, vereador, uma boa noite. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Bom, nós encerramos então este seminário, você continua agora com a nossa programação normal. Muito obrigada, boa noite e até breve. TV Câmara Campinas